de defesa da tese do estudante Cielio Alves Amorim. Gostaria de fazer menção que essa é a primeira tese do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade. O Programa em Biodiversidade foi concebido através da fusão do Programa de Pós-Graduação em Botânica com o Programa de Pós-Graduação em Ecologia. Então, ano passado, a CAPES propôs isso e houve a fusão dos dois cursos. Hoje, nós temos, então, Cielio, que migrou da botânica para a biodiversidade, porque tinha a opção de migrar ou não. Cielio migrou e hoje é a primeira defesa do PPG-Bio. A coordenadora não está presente por problemas pessoais. E aí, eu agradeço a ela, agradeço a secretária, agradeço a Luciana a ter aceitado o nosso convite, ao Matias, à Vanessa Becker, ao Deio, terem tão prontamente aceitado o convite de participar dessa banca. e gostaria de enfatizar a presença do nosso conselheiro, né, extremamente importante nesse trabalho, presença de Enio, para assistir à defesa do nosso estudante. Então, Cielio, conforme as normas do PPG-Bio, você tem 40 minutos para apresentar o seu trabalho e tem, cada um da banca tem 40 minutos para a discussão, diálogo, propostas, enfim, sugestões. E aí, quando nós, depois da apresentação, nós decidimos com quem vai começar. Então, Cielio, sucesso, boa sorte, sucesso, e fique à vontade. Muito obrigado, professora Ariadne, muito obrigado a todos os membros da banca que estão aqui presentes. Para iniciar, eu gostaria de me solidarizar com as mais de 500 mil mortos da Covid e fazer um apelo para que todo mundo fique em casa, quem puder, tem os cuidados necessários. Bom, é uma felicidade muito grande estar aqui hoje com a minha finalização do curso de doutorado e gostaria de agradecer a cada membro da banca por ter aceitado o convite, a professora Vanessa, a professora Luciana, o Matias, o Deio, a professora Ariadne pela orientação, a professora Enio pela coorientação. Eu vou dar início aqui à apresentação para a gente não se delongar tanto. Ao final, eu vou fazer as considerações finais, os agradecimentos, e ao longo de cada slide vai ter o meu e-mail, então, como a apresentação não será em português, mas os slides estão em inglês, para facilitar o entendimento de dois membros que são de outros países. Então, quem tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, e o que o meu e-mail está em todos os slides. Então, novamente, muito obrigado a todos. Eu me chamo Cielo Alves Amorim e estou aqui para apresentar a minha tese de doutorado intitulada Florações Algais no Estado de Pernambuco, Causas, Consequências e Controle. Como a professora Ariadne destacou, é a primeira tese do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, que veio da fusão do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Botânica. Então, a minha orientadora é a professora Ariadne Nascimento Moura, que já introduziu a banca, e o meu coorientador, o professor Enio Oscilidantas. Bom, nós estamos aqui hoje para falar sobre as florações algais. Essas florações consistem no rápido crescimento de microalgas na superfície dos ambientes aquáticos, e diversos grupos fitoplanctônicos são capazes de formar florações, em especial as cianobactérias, pois elas possuem vesículas gasosas, também chamadas de aerótipos, que criam vantagens em relação à sua flutuação nesses ambientes. Diversos fatores, tanto antrópicos como naturais, favorecem o crescimento dessas microalgas nos ambientes aquáticos, em especial a eutrofização, as mudanças climáticas, bem como o efeito da agricultura, sendo que os traços funcionais das espécies presentes nesses ambientes podem favorecer a dominância de determinados grupos. E quando esses eventos de florações se tornam muito intensos, diversos efeitos, tanto negativos como alguns efeitos positivos, podem aparecer nos ambientes, como, por exemplo, mostram essas imagens, onde os ambientes que apresentam uma ampla dominância de macrófitas submersas ou macrófitas emergentes, apresentam inúmeros serviços ecossistêmicos, e quando o ambiente passa a ser dominado por microalgas potencialmente tóxicas, como as cianobactérias, há uma redução nesses serviços ecossistêmicos, bem como a perda de biodiversidade, funcionamento do ecossistema e qualidade da água. E esses ambientes com florações podem apresentar uma elevada eutrofização, emissão de gases do efeito estufa, pH, turbidez e um aumento nas concentrências de anotoxinas, colocando a saúde humana e ambiental em risco. E, aqui na região nordeste do Brasil, em especial a região semiárida, nós temos condições favoráveis para o crescimento dessas florações, em especial das florações de cianobactérias, como mostra um estudo de Moura e colaboradores 2018, onde diversos gêneros são capazes de formar florações em diversos estados do nordeste do Brasil, impulsionados principalmente pela eutrofização ou despejo de esgoto nos ambientes e o clima semiárido, com elevadas temperaturas e eutrofização ao longo de todo o ano. Felizmente, existem diversas técnicas que são capazes de amenizar ou reduzir essas florações de cianobactérias. E, dentre elas, eu destaco aqui a biomanipulação, que consiste na alteração das comunidades aquáticas, como, por exemplo, os peixes piscívoros, a remoção dos peixes zooplantívoros e bentívoros e onívoros, para favorecer o incremento da biomassa zooplantônica e, consequentemente, reduzir a biomassa de cianobactérias. Com base nisso, o objetivo da presente tese foi compreender os fatores regulatórios das florações algais em reservatórios tropicais, considerando as características norcofuncionais das espécies dominantes, além de definir as principais causas, consequências para as comunidades plantônicas e propor estratégias de controle para as florações tóxicas. A presente tese, ela está subdividida em cinco manuscritos, que, ao longo da apresentação, eu vou explicando um pouco melhor sobre eles. No primeiro trabalho, que foi publicado na revista Science of the Total Environment, nós realizamos um estudo de modelagem sobre as florações de cianobactérias em reservatórios tropicais, o papel das variáveis fisico-químicas e interações tropicas. E esse trabalho tem como autores eu, o professor Enio Dantas e a professora Ariadne Nascimento Moura. Nesse estudo, nós testamos as hipóteses de que os nutrientes e a temperatura são os principais fatores que favorecem o incremento da biomassa de cianobactérias em ecossistemas aquáticos tropicais. Além disso, a correlação entre a biomassa de cianobactérias e as variáveis fisico-químicas é intensificada pelo zooplânico. Nesse estudo, nós realizamos coletas trimestrais em dez reservatórios de três regiões fitogeográficas de Pernambuco, a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão, com coletas entre outubro de 2017 e janeiro de 2019. Estes ambientes, eles variaram amplamente em relação à sua capacidade de acumulação e ao índice do estado trópico, onde nós tivemos desde ambientes oligotróficos, mesotrópicos, eutrópicos e hiperutrópicos. Nestes ambientes, nós coletamos amostras para análise das cianobactérias, zooplânico, nutrientes, variáveis fisico-químicas e meteorológicas. Com isso, nós construímos uma análise de correspondência canônica parcial para verificar os efeitos isolados e compartilhados das variáveis físicas, químicas e bióticas e uma análise de correspondência canônica para selecionar quais são as principais variáveis que influenciam a estrutura das cianobactérias. Por fim, nós construímos um modelo de equações estruturais para verificar os efeitos diretos e indiretos de algumas variáveis físicas, químicas, interações trocas com os ou plantos sobre a biomassa total de cianobactérias e de quatro diferentes morfotipos. E como índices de ajuste, nós utilizamos o Q quadrado, grau de liberdade, valor de P, o índice de erro, CFI e OIC. Todas essas análises foram realizadas no software estatístico R. E como resultados, nós observamos que todos os ambientes, eles apresentaram florações de cianobactérias, pelo menos no nível 1 de alerta da Organização Mundial de Saúde, onde três reservatórios ficaram no nível de vigilância, outros cinco apresentaram o nível de alerta 1 das florações e cinco reservatórios apresentaram no nível de alerta 2, que é o nível mais preocupante com a biomassa superior a 10 miligramas por litro. E dentre as espécies dominantes nesses ambientes, destacam-se microcistes aeruginosa em Cajueiro, microcistes paniformes em Tapacurá e Serrinha, microcistes flosáque em Mundau e merismopédia tenuíssima também em Mundau, afonocapa e necocistes aquátiles em Ipujuca e Rafibiópsis em Serrinha. Com a análise de correspondência econômica parcial, nós observamos que as variáveis químicas foram as que influenciaram principalmente a dominância de cianobactérias, explicando um total de 55,14%, seguida das variáveis físicas com 48,98% e das interações trocas com o zooplâncton, explicando um total de 39,47%. Valeu. Pessoal, travou para vocês. Sim, para mim travou. Travou sim. Eu vou avisar aí. Sim, travou. É, eu vou avisar aí. Eu vou avisar aí. Tá, ótimo. Já avisei. A internet dele certamente deu uma parada. Coisas da pandemia, né? Coisas do novo... É, o novo normal é assim. O novo normal é assim. É. Você está com o microfone fechado, Célio. travando de novo. Consegui me escutar agora? Agora sim, você abriu o seu telefone. Sim. Caiu a energia aqui em casa, mas logo voltou. Vou dar continuidade. Agora o botão não clica. Compartilhar. Carregado. 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 Obrigada. Obrigada. Pronto, peço perdão. Bom, gente, dando continuidade, as variáveis químicas e o zooplâncton, elas tiveram um efeito sinérgico entre si, uma vez que as variáveis isoladas do zooplâncton explicaram... 68%, mas a interação teve explicação maior do que a explicação isolada. Todo o modelo, ele explicou um total de 80,32% da estrutura das cianobactérias, selecionando um total de 15 variáveis significativas, onde do lado esquerdo do primeiro eixo da análise de CCA, estiveram as amostras com dominância de espécies coloniais, enquanto que do lado positivo, do primeiro eixo da CCA, estiveram concentradas as amostras com dominância de cianobactérias. E com a análise do modelo de equações estruturais, com a análise do modelo de equações estruturais, nós verificamos que as principais variáveis que influenciaram na estrutura das cianobactérias foram os fósforo total dissolvido e os crustáceos onívoros, seguida das variáveis como radiação solar e temperatura do ar, que influenciaram as picocinobactérias e filamentosas... cianobactérias filamentosas não heterocitadas, a profundidade da zona de mistura que influenciou as picocinobactérias, a salinidade teve um efeito positivo nas picocinobactérias e sinobactérias filamentosas não heterocitadas, enquanto que os crustáceos herbívoros influenciaram de forma negativa apenas as picocinobactérias. O modelo, ele teve bons índices de ajuste, com baixo valor de Q quadrado e de grau de liberdade, um elevado valor de P e um índice de erro igual a zero. O que mais me chamou a atenção foi a interação positiva e significativa do fósforo total dissolvido e dos crustáceos onívoros, representado pelos copépodos ciclopoida, que atuaram sinergicamente no favorecimento da dominância de cianobactérias, e isso pode ser justificado uma vez que o incremento da eutrofização vai levar a um aumento da biomassa dos organismos zooplantônicos, ao mesmo tempo que, juntamente com a dominância de cianobactérias, vai promover uma seleção de espécies de menor tamanho na comunidade zooplantônica. O que mais me chamou a atenção também foi a interação positiva com a eutrofização, representado pelas concentrações de fósforo, e os níveis de salinidade, que é uma característica dos solos da região onde nós estamos inserindo, a caatinga, que apresenta uma elevada salinidade também nos ambientes aquáticos, e que influenciou sinergicamente a dominância de picos cianobactérias e cianobactérias filamentosas não heterocitadas, além de ter um efeito negativo na comunidade zooplantônica. A maioria dos grupos de cianobactérias apresentou uma correlação positiva entre si, demonstrando um padrão de codominância, enquanto que as picos cianobactérias não interagiram com os demais grupos, sugerindo que essas espécies podem liberar substâncias alelopactas que inibem o crescimento de outros organismos. Com isso, nós construímos esse modelo conceitual que resume as relações observadas entre as florações de cianobactérias e as variáveis ambientais estudadas. Além disso, nós propomos algumas estratégias de manejo para reduzir a ocorrência dessas florações, como, por exemplo, o desvio da rede de esgotos para não serem jogados mais nos ambientes aquáticos, a redução das áreas agricultáveis próximas aos reservatórios, a biomanipulação dos peixes, seja através da introdução de peixes piscívoros ou remoção de onívoros e zoocantívoros, ou a introdução de macrófitas submersas, destacando sempre o uso de macrófitas nativas da bacia hidrográfica. Com isso, a nossa primeira hipótese não foi confirmada, uma vez que nós observamos efeitos significativos do fósforo, da eutrofização sobre as cianobactérias, mas não efeitos significativos da temperatura. A segunda hipótese também foi confirmada, considerando que a maioria das variáveis ambientais interagiram sinergicamente com o zooplâncton no favorecimento das florações de cianobactérias. Os nossos resultados revelam a menor eficiência do zooplâncton para o controle de florações de cianobactérias tropicais, especialmente porque a comunidade zooplânctônica é constituída principalmente por espécies de pequeno tamanho, as quais são adaptadas para coexistir ao invés de consumir as cianobactérias. O modelo proposto também pode ser usado para futuras predições da biomassa de cianobactérias em lagos e reservatórios tropicais, beneficiando no manejo dos reservatórios utilizados para abastecimento público, além de considerar as previsões de incremento da temperatura, salenidade e eutrofização para os próximos anos. No segundo trabalho, que está sob revisão na revista Environmental Science and Pollution Research, nós criamos modelos de hábitat e regras de assembleia para os grupos funcionais do fitoplâncton de reinos, em reservatórios e abastecimento público tropicais, e tentamos responder as hipóteses. O que vive? Onde? Por quê? E como? Nesse estudo, nós tivemos como objetivo criar modelos de hábitat e estabelecer regras de assembleia capazes de explicar e predizer a ocorrência de florações de cada grupo funcional de reinos em reservatórios tropicais, baseado na média de dez variáveis ambientais ponderada pela biomassa de cada grupo funcional, com uma métrica de diferenciação de nicho, além dos limites ambientais para a ocorrência e dominância desses grupos, a coexistência entre as espécies e modelos generalizados aditivos. Todas as espécies do fitoplâncton foram classificadas em grupos funcionais de reinos, com base na literatura, e foram criados os modelos de hábitat, utilizando as médias ponderadas, uma análise de NMDS, segundo os princípios de Soul Food, 1977, e Reynolds 2006. Nós utilizamos dez variáveis ambientais para definir esses modelos de hábitat, incluindo profundidade da zona de mistura, irradiância, pH, temperatura da água, zoplâncton herbívoro, fósforo solovo reativo, nitrogênio inorgânico dissolvido, índice de estado trópico, transparência da água e salinidade, o que é um avanço em relação aos modelos de hábitat de Reynolds que foram, que utilizaram apenas ambientes temperados, de clima frio, e apenas oito dessas variáveis. Nós também criamos regras de assembleia, que consiste nas variáveis mínimas e máximas, que limitam a ocorrência dos grupos funcionais, com base nos princípios de Cade Weyer, 1999, e Robo, 2021. Além de testar a coexistência entre os grupos, através de uma correlação de espirma, e a criação de modelos generalizados aditivos para explicar e predizer a dominância destes grupos funcionais. E, em cada reservatório estudado, houve o predomínio de diferentes grupos funcionais, como, por exemplo, o grupo M, nos reservatórios Tapacurá, Carpina, Cursaí, Cajueiro, Mundau e Serrinha, que é representado pelo gênero Microcistis, além do grupo LO, representado por Serácio e Furcoides, nos reservatórios de Goitá e Cachoeira, os grupos LM, que representam a associação entre Microcistis e Serácio, nos reservatórios de Cursaí, Carpina, Cajueiro e Serrinha. Além disso, tivemos a dominância de clorófitas do grupo F, representado por Botriococos Browning, no reservatório de Tabocas, e de atomácias no reservatório de Ipojuca, representado pelo grupo D ou Navico SP. Além disso, nós criamos as regras de assembleia para cada grupo funcional representando... Essas regras, elas representam os limites mínimos e máximos que direcionam a ocorrência dos grupos. Por exemplo, a salinidade, ela apresentou efeitos diferentes para cada grupo funcional, onde o grupo D, ele teve dominância exclusivamente em elevados níveis de salinidade, os grupos F, E, Y e P, apresentaram maior biomassa, principalmente em ambientes com baixa salinidade, enquanto que alguns grupos, como W1, W2, MP, LO e K, apresentaram uma dominância em diferentes níveis de salinidade, demonstrando, assim, sua tolerância por diferentes níveis. Nós também criamos cinco modelos de aptos que representam grupos de ambientes que apresentam características favoráveis ao desenvolvimento de determinados grupos funcionais, e isso foi revelado pela análise de NMDS, os quais os grupos responderam de forma eficiente aos gradientes de recurso, ou o gradiente de índice de estado trófico, e os gradientes de energia, ou gradiente de transparência, os quais tiveram grupos que foram exclusivos de ambientes com elevado índice de estado trófico e baixa transparência, e grupos exclusivos de ambientes com baixo índice de estado trófico e elevado valor de transparência da água. Nós também observamos que a maioria dos grupos funcionais, eles estiveram correlacionados positivamente entre si, demonstrando um padrão de coexistência, e apenas o grupo LO se correlacionou negativamente com o grupo M, ou seja, há uma interação negativa entre microcistes e seracios. Com a análise dos modelos generalizados aditivos, nós verificamos quais são as principais variáveis que influenciam na dominância de cada grupo funcional, e nós observamos que a salinidade foi o principal fator que explicou a ocorrência desses grupos, com um efeito positivo nos grupos Y, C, D, J e W1, com... ou seja, esses grupos apresentam preferência por ambientes salinos, e também uma influência negativa no grupo F. Além disso, nós verificamos que alguns grupos, grupos como o X2, o K, o M e o X3, apresentam um efeito negativo, seguido de um efeito positivo, enquanto que os grupos SN, H1 e H1 apresentam um efeito positivo, seguido de um efeito negativo. Além disso, nós verificamos que outras variáveis também tiveram importante influência na dominância dos grupos. Dentre elas, o índice de estado trópico, transparência da água, fósforo solúvel reativo, a biomassa do zooplânico herbívoro, e o nitrogênio inorgânico absorvido. Com base nisso, nós buscamos responder, mas por que que temos que incluir todas as espécies? Será se a abundância das espécies realmente importa? E nós verificamos que sim. Por quê? Porque quando uma espécie, ela chega no ambiente, ela vai chegar em uma baixa biomassa. Então, grupos não abundantes, eles podem se tornar o inóculo de futuras assembleias dominantes. E quando uma espécie, ela chega no ambiente, ela vai enfrentar condições ambientais, filtros ambientais, que podem selecionar ou não o seu fitness. Então, o fitoplânico, ele vai crescer onde quer, em qualquer tempo, que ele possa se tornar dominante ou abundante, se o inóculo for suficiente e as condições ótimas estiverem disponíveis. E com isso, nós criamos esses cinco modelos de habitat, os quais estiveram bem representados pelos grupos funcionais, e que são eles. O primeiro, que são ambientes com elevados níveis de salinidade, ambientes profundos, com elevada transparência e desestratificados. O segundo, que são ambientes hipersalinos, hiper eutróficos e com elevada transparência de pH e ambientes rasos. O terceiro grupo, representado pelos ambientes hiper eutróficos ou mesotróficos com dominância de cianobactérias. Os ambientes eutróficos desestratificados, profundos e com concentrações moderadas de nutrientes, que é representado pelo grupo LO. E ambientes oligomesotróficos com dominância de clorofras, que são desestratificados, com baixa biomassa de isoplânico herbívoro e elevados níveis de transparência. Com isso, nós definimos os modelos de habitat para 20 grupos funcionais de Reynolds em reservatórios de água e doce tropicais, descrevendo as principais condições ambientais nos quais eles são mais bem-sucedidos e podem formar florações. Esta abordagem, ela gera um avanço no entendimento de como os grupos funcionais interagem com as variáveis ambientais e considera grupos dominantes e não dominantes, além de incluir três novos eixos ambientais. Com isso, os gerenciadores de recursos hídricos podem previser em quais circunstâncias cada grupo funcional vai se tornar dominante e antecipar a necessidade da adoção de medidas de restauração. No terceiro trabalho, que foi a Science of the Total Environment, nós estudamos os impactos ecológicos das florações de algais de água doce com os efeitos na qualidade da água, na biodiversidade do planto, estrutura e funcionamento do ecossistema. E tem como os autores eu e a professora Ariadna. Nesse estudo, nós testamos as hipóteses de que as florações de senobactérias apresentam uma intensificada deterioração da qualidade da água comparada com outras categorias de florações, incluindo baixos valores de transparência, elevados valores de pH e índice de estado tropico, além de que florações de cianobactérias e dinoflagelados impactam negativamente a riqueza de espécies, diversidade e equitabilidade do fitoplâncton e do zooplâncton. E, por fim, nós testamos a hipótese de que florações algais mais intensas, independentemente do grupo formador de florações, resulta em uma maior eficiência do uso do recurso para o fitoplâncton e menor para o zooplâncton. Nesse estudo, nós utilizamos a mesma metodologia dos estudos anteriores e nós utilizamos algumas métricas da biodiversidade e do funcionamento do ecossistema. Inicialmente, nós categorizamos os reservatórios em cinco categorias de florações. Ambientes sem florações, com florações de cianobactérias, de dinoflagelados, de cloroptas e de florações mistas. E essas cores, elas vão estar, ser repetidas para todos os gráficos futuramente. As azuis parecendo bactérias, as marrons para dinoflagelados, verdes para de algas verdes e amarelas para as florações. E nesse estudo, nós avaliamos alguns índices de qualidade da água, incluindo índice de estado trófico, transparência, zona de mistura, pH, fósforo total, fósforo total dissolvido, nitrogênio inorgânico dissolvido e condutividade elétrica. Além de algumas métricas para o fitoplâncton isoplâncton, incluindo a biomassa, riqueza de espécies, diversidade e equitabilidade. Além de um índice de funcionamento do ecossistema, que é a eficiência do uso do recurso, com a sigla RUE, onde nós calculamos para o fitoplâncton através da razão entre a biomassa do fitoplâncton e as concentrações de fósforo dissolvido. E para o zooplâncton através da razão entre a biomassa zooplânctônica e a biomassa fitoplânctônica. Nós avaliamos, comparamos as diferentes categorias de florações através de uma análise de variância ou teste de Brown-Forsitin. E também construímos modelos generalizados aditivos mistos para verificar os efeitos das florações sobre a qualidade da água, diversidade do plâncton e o funcionamento do ecossistema. Nesse estudo, como nós já adiantamos, nós verificamos ambientes sem florações com uma biomassa menor do que 10 mg por litro do fitoplâncton, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os ambientes com florações de cianobactérias apresentaram dominância de microcistes aeruginosa, microcistes brasileenses, microcistes planiformes, microcistes prodocistes, microcistes fosacui, melismopédia tenuíssima e rafidiopsis rassboschi. Enquanto que os ambientes com florações de dinoflagelados apresentaram maior abundância de seráceo porcoides, nas florações de cloróptas tiveram maior biomassa de Botryococcus browni, e nas florações mistas tivemos uma co-dominância das cianobactérias a Fonocapsia incerta e cinecocistes aquátiles, da diatomácia na vícola SP, da clorópta tetradesmoflargene e do dinoflagelado seráceo porcoides. Nos ambientes sem florações, nós observamos uma maior biomassa dos copépodos calanoida e dos náutrios de copépoda. Nos ambientes com florações de cianobactérias tivemos maior biomassa dos copépodos ciclopoida, copépodos calanoida e náutrios, enquanto que nas florações de dinoflagelados tivemos uma dominância dos copépodos calanoida e dos cladóceros na comunidade isoplatônica, nas florações de cloróptas maior abundância dos copépodos ciclopoida e dos náutrios e durante as florações mistas nós observamos maiores biomassas dos rotíferos. Os modelos generalizados aditivos mistos mostraram que algumas variáveis elas foram dependentes da intensidade das florações, onde quanto maior a floração de cianobactérias ou algais, representado pela biomassa fitoplanctônica, apresentou uma redução na transparência da água e na profundidade da zona de mistura, sugerindo que quanto maior a floração, quanto mais intensa, os ambientes vão ser mais túrbidos e estratificados. Além disso, a intensidade da floração incrementou os valores de pH, fósforo total dissolvido, fósforo total e índice de estado trófico. Com isso, algumas categorias elas foram restritas a ambientes mesotróficos, como por exemplo, as florações de algas verdes e ambientes sem florações. As florações de dinoflagelados estiveram presentes principalmente nos ambientes eutróficos, enquanto que florações de cianobactérias e frações mistas ocorreram principalmente nos ambientes eutróficos. Nós identificamos 136 espécies da comunidade fitoplanctônica e 55 espécies da comunidade zooplanctônica. E esses alguns índices de riqueza de espécies, diversidade e equitabilidade, eles foram dependentes da categoria de florações, onde nós observamos maiores valores de riqueza de espécies, diversidade e equitabilidade durante as florações de cianobactérias e florações mistas, enquanto que baixos valores desses índices foram observados durante as florações de dinoflagelados e de clorofas. Por outro lado, nós observamos menores valores de riqueza de espécies do zooplancton, da diversidade e equitabilidade do zooplancton nas florações mistas, enquanto que foi observado maior riqueza de espécies do zooplancton nas florações de dinoflagelados. As florações algais também tiveram um importante impacto na eficiência do uso do recurso, onde houve um incremento dessa métrica para o fitoplancton em todas as categorias de florações e uma redução da eficiência do uso do recurso do zooplancton em todas as categorias, sugerindo que as florações aumentam a obtenção de recursos pelo fitoplancton, mas dificulta a transferência de energia do fitoplancton para o zooplancton, tendo aí efeitos negativos no funcionamento do ecossistema. Nós também observamos, através dos modelos generalizados aditivos mistos, que as florações algais representadas pela biomassa fitoplanctonica teve um efeito negativo na riqueza de espécies do zooplancton, mas não teve um efeito significativo na riqueza de espécies do fitoplancton. E esse efeito foi mais importante para a biomassa para florações de cianobactérias, que impactou negativamente a riqueza do zooplancton. Por outro lado, as florações de cianobactérias e clorotas estimularam a riqueza de espécies do fitoplancton, enquanto que as florações de dinoflagelados reduziram a riqueza de espécies. Em relação à eficiência do uso do recurso, nós observamos que a intensidade das florações influenciou positivamente a eficiência do uso do recurso do fitoplancton e negativamente para o zooplancton, com efeitos principalmente das florações de cianobactérias e dinoflagelados, incrementando a eficiência para o fitoplancton, e as florações de cianobactérias e diatomáceas que reduziram essa eficiência para o zooplancton. Além disso, nós também observamos que, quanto maior a biodiversidade, representada pela riqueza de espécies do zooplancton, maior é o funcionamento do ecossistema, representado pela eficiência do uso do recurso, demonstrando assim que ambientes mais diversos, ou seja, mais bem preservados, apresentam um bom funcionamento do ecossistema. Com isso, a nossa primeira hipótese, ela foi confirmada, considerando que as florações de cianobactérias apresentaram uma maior deterioração da qualidade da água, com maiores valores de pH, clorofila, fósforo e índice de estado trófico, além de reduzir a transparência da água. A segunda hipótese, ela foi parcialmente confirmada, considerando que nós observamos os efeitos negativos das florações de cianobactérias apenas na riqueza de espécies do zooplancton e efeitos negativos das florações de dinoflagelados apenas na riqueza de espécies do fitoplancton, enquanto que as florações de cianobactérias estimularam a riqueza de espécies do fitoplancton e as dinoflageladas estimularam a riqueza de espécies do zooplancton. A terceira hipótese também foi confirmada, considerando que todas as categorias de florações aumentaram a eficiência do uso do recurso do fitoplâncton e reduziram para o zooplâncton. Com isso, nós concluímos que as florações compostas por cianobactérias apresentaram maiores ameaças à biodiversidade do plâncton e à aquisição do recurso, além de mostrar uma intensa deterioração da qualidade da água. A menor biodiversidade impactou negativamente no funcionamento do ecossistema, os quais podem reduzir os serviços ecossistêmicos providos pelos reservatórios de abastecimento público e sua biodiversidade. Nós também destacamos a importância de medidas de conservação da biodiversidade nos ecossistemas aquáticos para sustentar um elevado funcionamento do ecossistema e manter as interações tróficas. No quarto artigo, que foi publicado na revista Environmental Pollution, nós estudamos os efeitos da manipulação de macróteis submersas, organismos zooplânctônicos de grande tamanho e nutrientes, sobre a floração de cianobactérias. Um estudo em mesocosmos em um reservatório raso tropical. Nesse estudo, nós testamos as hipóteses de que a adição isolada de macróteis submersas ou zooplâncton de grande tamanho é menos eficiente no controle de florações de cianobactérias que a adição combinada em reservatórios rasos tropicais. Além de que a alelopatia, ao invés da competição por nutrientes, pode ser o principal modo de ação das macróteis submersas para o controle das florações de cianobactérias. E, por fim, que macróteis submersas, mesmo com a adição de nutrientes, são mais eficientes no controle das cianobactérias que a adição do zooplâncton herbívoro de grande tamanho. Nesse estudo, nós realizamos um experimento em mesocosmos, no reservatório de Tapacurá, localizado no município de São Lourenço da Mata, no estado de Pernambuco. E está inserido em uma zona de mata atlântica. Nesse experimento, nós designamos oito tratamentos, com quatro réplicas cada, totalizando 32 mesocosmos. O experimento teve um delineamento fatorial, três vezes três. E cada mesocosmo, ele foi preenchido com 100 litros de água não processada do ambiente, nos quais nós coletamos amostras para análise de nutrientes, clorofila A e cianobactérias, nos dias 0, 5 e 10. Os tratamentos designados foram as adições de macrófitas, com a sigla M, principalmente com a adição da macrófitas ceratofilum demexum a uma biomassa de 3,5 gramas por litro. Os tratamentos com a adição de zooplâncton receberam 87 miligramas por litro do grande cladócero, sarsilatona sericalda, e os tratamentos com nutrientes da sigla M receberam 400 microgramas por litro de nitrogênio e 500 microgramas por litro de fósforo. Vale ressaltar que no reservatório do Tapacurá, a macrófita mais abundante é a eicórnia cráceps, o zooplâncton predominante é o termocicloops de sitens, e as concentrações de nutrientes são de apenas 100 microgramas por litro de nitrogênio e de 900 microgramas por litro de fósforo. Nós comparamos a biomassa de cianobactérias, concentrações de nutrientes e clorofilar, através de uma ANOVA, três fatores, comparando os efeitos dos fatores macrófitas, zooplâncton, nutrientes e todas as suas interações. Nós podemos observar que ao final do experimento, ou seja, após 10 dias, houve um incremento significativo das concentrações de nitrogênio inorgânico dissolvido, com um aumento de 109 microgramas por litro, e das concentrações de 180 microgramas por litro de fósforo total. A espécie de cianobactéria dominante em todos os mesocosmos foi a microcistis paniformes, enquanto que as espécies abundantes foram rafidiópsis nasibossi, microcistis aeruginosa, microcistis protocistis, microcistis ST, que é representada por células isoladas de microcistis, microcistis brasilienses e voronimten acarélica. Durante o experimento, nós observamos um incremento da biomassa de cianobactérias de 205 miligramas por litro para 295 miligramas por litro após 10 dias. Além disso, no quinto dia de experimento, nós observamos efeitos mais significativos da adição conjunta de macrófitas zooplâncton e macrófitas zooplâncton e nutrientes, com maiores inibições da biomassa de cianobactérias. Por outro lado, no décimo dia do experimento, todos os tratamentos com adição de macrófitas apresentaram significativa redução da biomassa de cianobactérias, chegando até 85% no tratamento com macrófitas, ou 99% das espécies filamentosas, seguido do tratamento com adição de macrófitas nutrientes, macrófitas zooplâncton e nutrientes e macrófitas zooplâncton. Nós também observamos que a razão entre a clorofila A e os nutrientes dissolvidos, ela foi menor nos tratamentos com adição de macrófitas. E esse índice, ele pode ser um indicador de limitação de nutrientes, onde baixos valores indicam ausência de limitação. Ou seja, existe uma maior concentração de nutrientes disponível para cada micrograma de biomassa fitoplâncton. Então, nos tratamentos com macrófitas, não houve limitação por nutrientes e tinha nutrientes dissolvidos suficientes para o crescimento fitoplâncton. Com isso, a nossa primeira hipótese, ela foi parcialmente confirmada, considerando que o zooplâncton apresentou efeitos, juntamente com a macrófitas, mais significativos que a ação isolada apenas no quinto dia do experimento. Por outro lado, no décimo dia, a adição isolada de macrófitas foi a que apresentou a maior inibição das cianobactérias. A segunda hipótese, ela foi confirmada, considerando que nós não observamos diferenças significativas nas concentrações de nutrientes entre os tratamentos controle com adição de macrófitas, e que a adição de macrófitas, seja ela isoladamente ou em conjunto com os nutrientes, inibiu significativamente a biomassa de cianobactérias. A terceira hipótese, ela também foi confirmada, considerando que o zooplâncton, ele não teve um efeito significativo na biomassa de cianobactérias ao final do experimento, enquanto que as macrófitas, seja isoladamente ou com adição de nutrientes, inibiram todas as cianobactérias. Com isso, nós propomos esse modelo conceitual que pode guiar os gerenciadores de recursos hídricos na utilização da biomanipulação para o controle da eutrofização e florações de cianobactérias, onde inicialmente tem que haver a redução das fontes externas de nutrientes, como o despejo de esgotos, a biomanipulação dos peixes, seja através da introdução de peixes piscívoros, ou a remoção de peixes plantívoros ou plantívoros e onívoros, ou pentívoros, o plantio de macrófitas submersas, para só assim obter uma maior biomassa do zooplâncton de grande tamanho e a obtenção do estado claro da água. Vale ressaltar que é importante que essas adições sejam feitas com espécies nativas da bacia hidrográfica, e esses resultados, eles são aplicados principalmente para ambientes rasos. Com isso, nós observamos que ceratofilum demersum foi mais eficiente no controle da floração de cianobactérias que a adição dos crustáceos herbívoros, e que o principal modo de ação pode ser a alelopatia devido à ausência de limitação por ambientes. A adição de macrófitas submersas com potencial alelopático, associado com o incremento do zooplâncton herbívoro, de grande tamanho, provou ser um eficiente método para o controle de florações de cianobactérias tropicais em lagos rassos. No quinto trabalho, que será submetido na Freshwater Biology, nós verificamos a biomanipulação das macrófitas submersas, grandes cladóceros e nutrientes, para controle de florações de cianobactérias, e avaliamos os efeitos sobre o fitoplâncton e o zooplâncton. Nesse estudo, nós testamos as hipóteses de que macrófitas submersas são mais eficientes no controle da biomassa de cianobactérias, enquanto que os grandes cladóceros podem reduzir eficientemente as microalgas eucariontes. Além disso, a entrada de nutrientes reduz a eficiência dos controles top-down e bottom-up, dos grandes cladóceros e macrófitas submersas sobre o fitoplâncton e que a heterogeneidade ambiental criada pelas macrófitas submersas direciona a diversidade, composição e estrutura das comunidades nativas do fitoplâncton e zooplâncton. Nós utilizamos a mesma metodologia do experimento anterior e, nesse estudo, nós avaliamos algumas métricas do fitoplâncton e zooplâncton, incluindo riqueza de espécies, diversidade e equitabilidade, composição e estrutura, e tratamos os dados através de uma nova três fatores, uma análise de NMDS e termanova. Nós observamos que todos os tratamentos com adição de macrófitas apresentaram uma redução na biomassa fitoplânctonica no quinto dia do experimento e com um significativo incremento no tratamento com adição de nutrientes. Já no décimo dia, os tratamentos que apresentaram maiores reduções da biomassa fitoplânctonica foram os tratamentos com adição de macrófitas, macrófitas zooplâncton, macrófitas nutrientes e macrófitas zooplâncton e nutrientes. Vale ressaltar que a adição de zooplâncton e nutrientes, ela apresentou uma redução em comparação com o tratamento com nutrientes, mas não em relação ao controle. Os efeitos sobre a biomassa de cianobactérias foram os mesmos que a biomassa fitoplânctonica, enquanto que a biomassa de clorófitas, ela foi redução no quinto dia de experimento no tratamento com adição de macrófitas zooplâncton e nutrientes e apenas com adição de macrófitas no décimo dia de experimento. As geatomáceas, elas apresentaram significativas reduções nos tratamentos com adição de zooplâncton e zooplâncton e nutrientes no quinto dia e com adição de macrófitas zooplâncton, zooplâncton e nutrientes e macrófitas nutrientes no décimo dia. Já os fitoflagelados apresentaram significativa redução na sua biomassa nos tratamentos com adição de zooplâncton, zooplâncton e nutrientes, macrófitas zooplâncton e nutrientes e macrófitas nutrientes no décimo dia, enquanto que no décimo dia apenas no tratamento com adição de zooplâncton e nutrientes. Já a comunidade zooplâncton, ela foi estimulada em todos os tratamentos com adição de macrófitas, em especial pelo incremento na biomassa de rotíferos. Por outro lado, houve uma redução na biomassa dos cladóceros nos tratamentos com adição de macrófitas, macrófitas nutrientes e macrófitas zooplâncton e nutrientes. Apesar de reduzir até uma biomassa igual a zero, esses efeitos não foram significativos devido à heterogeneidade dos dados. Em relação às métricas de diversidade das comunidades plantônicas, os efeitos foram semelhantes para a riqueza de espécies, diversidade e equitabilidade. E para o fitoplâncton, houve uma redução nessas métricas, principalmente nos tratamentos com adição de macrófitas, enquanto que menores índices de diversidade do zooplâncton foram observados nos tratamentos com adição de zooplâncton e nutrientes. As macrófitas, elas foram os principais fatores que influenciaram significativamente a composição e a estrutura da comunidade fitoplânctônica, onde houve uma nítida separação de todos os tratamentos com macrófitas dos tratamentos sem macrófitas. Já o zooplâncton teve um efeito significativo das macrófitas para a composição do zooplâncton e das macrófitas e dos nutrientes para a estrutura do zooplâncton. Com isso, a nossa primeira hipótese, ela foi confirmada, considerando que as macrófitas submersas reduziram a biomassa de cianobactérias mais eficientemente, enquanto que o zooplâncton predou as diatomáceas e fitoflagelatos. A segunda hipótese, ela não foi confirmada, considerando que maiores valores de eutrofização não reduzem os controles top-down e bottom-up dos grandes zooplâncton e das macrófitas sobre o fitoplâncton. Enquanto que a terceira hipótese, ela foi confirmada, uma vez que a macrófita submersa, ela foi o principal direcionador do fitoplâncton e zooplâncton, tanto em termos de diversidade, composição e estrutura. E como considerações finais, nós destacamos nessa tese as principais causas das florações de cianobactérias em reservatórios tropicais, como as espécies formadoras do fitoplâncton e os grupos funcionais interagem com os gradientes ambientais e outros grupos fitoplânctonicos, as principais consequências das florações algais para a qualidade da água, biodiversidade e funcionamento do ecossistema, e como a biomanipulação pode ser utilizada para controlar intensas florações de cianobactérias. Além disso, apesar dos avanços, mais pesquisa é necessária para a região tropical, especialmente utilizando dados de monitoramento a longo prazo, para melhor predizer o estado futuro das florações algais. Nós também destacamos a necessidade de pesquisas que avaliam o impacto das florações algais sobre os serviços ecossistêmicos, a saúde humana e potenciais perdas econômicas, além da necessidade de divulgação científica, que é urgente, considerando que as pessoas precisam conhecer os benefícios da biodiversidade, além dos impactos das florações algais, para iniciar a adotar técnicas sustentáveis e conservacionistas nos ambientes aquáticos. E nós também realizamos algumas medidas de divulgação, algumas intervenções de divulgação científica, como, por exemplo, a Semana C da Ciência, que foi realizada em três espaços públicos da cidade do Recife, onde nós levamos, por exemplo, ao espaço Ciência, conhecimento acerca das cianobactérias, das microalgas, além das angiospermas, brióptas e pteridóptas, samambaias e helicópteras. Além de outros espaços públicos, como o Parque da Jaqueira, onde nós levamos o conhecimento que é gerado nas universidades para a população que visitava esse centro, e também na Praia de Boa Viagem, onde nós abordamos os visitantes para conhecerem um pouco mais das pesquisas que são realizadas na universidade. Além disso, nós realizamos alguns eventos online, como a primeira jornada de botânica da UFRPE, onde nós tivemos mais de 1.191 inscritos, e o que nos chamou a atenção foi a grande quantidade de estudantes de escolas públicas e pessoas que não estão ligadas à universidade, que buscaram conhecimento sobre botânica. Tivemos também o ciclo de palestras da biologia, que foi um evento focado também na divulgação científica, onde nós tivemos como lema Circulando informações, pensamento crítico e ações propositivas. E o que eu achei interessante é que, nesse evento, nós conseguimos reunir quase todos os membros da banca, o professor Deio, a professora Luciana, a professora Vanessa, além da minha orientadora, a professora Ariadne, do meu coorientador, o professor Enio, e o professor Matias não participou do CPBio, mas, eita, faltou um slide, mas nós também realizamos algumas palestras em conjunto, como que foi o simpósio de recursos hídricos. A gente tem outro slide aqui. Ah. Está aqui. Peço perdão, que teve uma troca dos slides aqui. E também tivemos algumas palestras que foram ministradas em eventos e outras instituições científicas pelo Brasil, incluindo o simpósio de recursos hídricos, que também teve a presença do professor Matias. Também tivemos a publicação de alguns postos de científicos, e tanto sobre a biodiversidade aquática do açougue de Apipocos e do reservatório de Itapacurá, e a atuação em alguns perfis do Instagram e de redes sociais para divulgação científica, incluindo a Rede de Liminologia de Terras Secas, a Associação Brasileira de Liminologia, o grupo Aquatic Ecology, e a revista Limnoecos, que é a revista de divulgação científica da Abelino, na qual isso é associado juntamente com uma brilhante equipe aí da Abelino. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal Rural de Pernambuco, ao programa pós-graduação em Biodiversidade, ao Laboratório de Ficologia, por todo o apoio e estrutura fornecidos durante essa tese, a FACEP pelo apoio financeiro com a concessão da Bolsa, ao Laboratório de Liminologia da UFRPE, pela análise de nutrientes, ao Laboratório de Doenças Parasitárias, pela iniciação aos estudos com Biologia Molecular, que eu fiz nesse laboratório, e também ao professor Renato Molica, pela concessão de cepas de cianobactérias para a realização dos estudos de Biologia Molecular, além da Abelino, o grupo Aquatic Ecology, e a INLD, por todo o apoio durante esse estudo. Também gostaria de expressar meu profundo agradecimento à minha orientadora, a professora Ariadne Moura, sem todo o seu conhecimento, sem toda a sua orientação, nós não teríamos essa tese, ao meu co-orientador, o professor Enio Dantas, que foi essencial para a construção dos trabalhos, a todos os professores, amigos, membros da banca, não só da banca de conclusão, mas de todas as bancas que eu passei durante o doutorado, todas as pessoas que contribuíram de forma direta ou indireta para a construção desse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bem, estamos todos, né? Então, nós temos agora o período da admissão, e aí, normalmente, a gente inicia com os de fora, porém, todos são os de fora, fora da instituição, né? Nós não temos membros da instituição, não é isso? E aí, eu vou pedir licença à Vanessa e à Luciana para passarmos a palavra para a Matias, porque ele tomou um probleminha, né? Ele está num hotel, por conta do acesso à internet, então, para segurar isso, seguimos com o Dale, que também, eu sei que ele fez uma cirurgia recentemente, e está aí nos favorecendo com a presença dele, né? E agradecendo o trabalho aqui, e aí, seguimos para as meninas. Pode ser, Vanessa, pode ser, Luciana. Pode ser, Luciana. Claro, com certeza. Com certeza. E aí, gente, a gente dá um intervalinho de cinco minutos para beber uma água depois da segunda admissão, tá bom? Tá bom? Certo. Então, Matias, é com você agora. Muito obrigada por tua presença, com imensa satisfação, que o PPG Bio tem você na banca, né? Nós temos uma banca internacional, o Cielo foi premiado. É ruim a pandemia, mas, ao mesmo tempo, a pandemia está nos favorecendo por isso. Então, muito obrigada e fique à vontade. Muito obrigada, sempre à vontade. Tá bom, muito obrigado, pessoal. É bom conhecer vocês. É meu, é bom te ver aqui de novo. Cielo, eu gostei muito de ler a sua tese. Eu gostei, foi um fato que você conseguiu dedicar muito tempo para entender várias termas na área da ecologia. é uma área da ecologia que, mesmo no Brasil, não tem tantos trabalhos com essa abordagem sua. Então, isso, para mim, foi uma coisa inovativa e muito interessante, porque também trazendo, além de elaborar o problema e tentar entender o problema, você tentou também fazer modelagens para entender quais são essas interações entre os fatores fisicais e químicos e também biológicos, como zooplâncton, peixe, com fatores físicos, químicos, interdíveis para controlar ou determinar as populações de xenobactérias e outras algas nesses corpos da água que você investigou. Então, isso, para mim, foi muito interessante. Gostei muito. Então, a tese, para mim, é bem escrita. Eu gostei. Não tinha muitas coisas para corrigir. assim, isso é a minha percepção. Então, cada um teria coisas diferentes para falar. Então, isso é normal. Eu vou falar algumas coisas para tentar ver se eu consigo interagir um pouco com o Sirélio para algumas partes para acrescentar algumas partes da tese e ele explicar algumas coisas para mim. A primeira coisa que eu vou perguntar, Sirélio, é que você falou sobre esses fatores que eu já falei, mas tem alguns fatores que, hoje em dia, estamos começando a entender que esses fatores também estão contribuindo para a formação dos blooms de ceno-bactérias. Então, por exemplo, você pensou em micropolutantes que a gente chama imagem environmental contaminantes quando saem? Você pensou em isso? Sim, sim. Nós já sabemos da influência de alguns fatores micronutrientes e outros outras variáveis ambientais micropoluentes que têm um efeito nas florações de ceno-bactérias aqui, principalmente na região semiárida, porque já teve um estudo da professora Ariadna e também orientado pelo professor Enos, que verificou a participação relativa de macronutrientes e micronutrientes e os fatores fismáticos sobre as florações de ceno-bactérias. E aqui no semiárido, os micronutrientes foram que mais influenciaram as florações, ferro, magnésio, cálcio, alguns seres minerais, mas no nosso sistema nós não tivemos a possibilidade de avaliar esses micronutrientes. que nós fomos analisar foi o fósforo total, o fósforo total de solvídeos e a série de amônia, nitrado, nitrado e nitrogênio e nitrogênio e nitrogênio e nitrogênio. Isso, então, por exemplo, tem coisas sobre como microplásticos que estão com problemas enormes, cada um de nós cada dia ou cada semana usa uma coisa de plásticos, né? tudo isso acabar entrando nos corpos da água, tem nano, como se chama, metais, metais pesados, então, tudo isso estão entrando na água. tem a parte como a gente sabe que no Nordeste tem um tipo de agricula que a gente chama que é da irrigação, né? Então, tudo isso acabar contribuindo isso, então, acabar contribuindo volutantes como como se chama herbicidas, então, hoje a gente escreveu um review paper que mostrou que realmente, por exemplo, herbicidas estão contribuindo para a formação dos globos de cianobatéria, então, a gente sabe que para o nível de agricultura, que a agricultura que o Brasil pratica hoje em dia, então, a gente sabe que com esse nível a gente utiliza muito, muito desses compostos, então, tudo isso está entrando para esses corpos da água, então, a gente tem que saber que isso também está contribuindo para, a gente chama shipping, né? Da estrutura e funcionamento dos sistemas aquáticos, então, eu acho que para a sua parte da literatura, mesmo que você não falou muito, você não investigou isso, é bom pelo menos dar um parágrafo assim para essa parte, para que a pessoa saiba que essa é uma contribuição muito importante, e também quando você vai para a parte das recomendações, é bom recomendar que nos próximos trabalhos que, primeiramente, que tentamos saber quais são as concentrações desses compostos, desses micropolutantes nesses corpos da água, porque além de contribuir para, como se chama, a formação dos blooms, aumentando a toxicidade de senobactérias, esses, como se chama, pollutantes, você vai ter dois problemas ao mesmo tempo, você vai ter que enfrentar o problema dos blooms, também a presença desses compostos, então, nesse tempo a gente não sabe exatamente como isso está afetando a saúde humana, a saúde aquática, ou do ecossistema em geral, então, isso seria uma coisa interessante para incluir no seu trabalho, pelo menos falar um pouco sobre isso, falando, dando que é uma área que o pessoal precisa investigar, tá bom? Sim, sim, excelente, excelente. tem a possibilidade também, tem a possibilidade também de avaliar os, o efeito dos, de ocupação do solo, que é algo que a gente não fez, mas, como as imagens satélites estão disponíveis aí, talvez trabalhe os futuros, para ver como que a presença da agricultura está influenciando nas florações algais. isso, tá muito bom, vou falar parabéns de novo, porque eu gostei da parte da modelagem, até pensando que eu e você e a Enio vamos conversar um pouco sobre isso, depois da sua vida, é uma parte interessante, porque eu tenho muitos dados de diatomas aqui na Nigéria, então, ainda que a gente ainda não publicou, então, eu acho que seria interessante ver como aplicar essas modelagens suas, porque aqui na África, não sei se tem um trabalho sobre isso, então, seria uma coisa interessante ver se a resposta seria a mesma coisa ou se seria um pouco diferente. A outra coisa, você falou sobre a radiação solar, isso que é muito importante, eu vi que na parte escrita do seu trabalho, nos inícios, no primeiro peipa, no segundo peipa, você geralmente falou que você incluiu a contribuição da, como se chama, luz, na modelagem, isso até mostrou que tinha correlações significativas na sua modelagem, com alguns paramétrios da sua modelagem, então, isso, para mim, é interessante, mas, eu vi que você não falou muito na sua discussão sobre isso, não sei por quê, mesmo, quando a gente avaliou, quando a gente avaliou as contribuições gerais, os efeitos climáticos, eles tiveram menor contribuição, e, como a discussão do trabalhado ficou bem longa, desse primeiro trabalho, ela ficou em três tópicos, eu acho, aí os revisores, como se criticaram, estavam bem longas, aí a gente devia continuar algumas partes, mas, de fato, a gente sabe a importância da radiação solar, da infecção luminosa, nessa dominância de nanobactérias. superfície. Ok, então, isso é bom, mas, você pensou também que, provavelmente, você não viu, não viu uma interação significativa, porque, que, você não considerou a qualidade da luz, por exemplo, a contribuição de luz ultravioleta, por exemplo, porque, a gente já sabe que, a luz ultravioleta contribui para determinar a quantidade de nanobactérias nos grupos da água, então, e também a feita semifric acid, assim, causando mutações, então, muitas coisas que acabam, às vezes, causando a perdida da biodiversidade dos grupos aquáticos, né? Então, talvez, se você viu a apareção de luz, ultravioleta, ultravioleta, tipo A, B, C, talvez, incluindo isso na sua modelagem, talvez, 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 vai trazer uma coisa interessante, interessante, agora, agora, a gente não sabe, entendeu? Então, é isso que eu fiquei pensando. E a gente viu que influenceu de forma diferenciada, diferentes grupos agenciando bactérias, não é? interesse. Sim, entendeu? Então, isso a gente já sabe que tem esse efeito, tem trabalhos do lab, tem trabalhos do campo mostrando o efeito de luz ultravioleta. Então, estamos nas regiões tropicais, onde tem abundância de luz ultravioleta, uma alta intensidade de, como se chama, radiação solar. Então, tudo isso já está falando para você que tem uma coisa acontecendo. você sabe que no Brasil o pessoal sempre está usando cremes para proteção solar. Então, isso já está falando alguma coisa, que temos um problema, mas você esqueceu de colocar isso na sua modelagem, então, foi escrito, fiquei pensando, então, pensa nisso bem. Isso não é para agora, a tese já está publicada, então, isso já foi. é bom, pelo menos você ainda tem os dados, não sei se você tem o jeito de achar. Esse seria o nosso principal problema, de conseguir os dados de radiação ultravioleta, porque as estações de luz meteorológica só dão radiação solar, temperatura, umidade, e eu selecionei se tem uma influência. entendi, entendi, então, mas vamos pensando nisso, né, que é sabe. Fica para futuros estudos, não é? Com a aquisição de um medidor dessa radiação. Projetão, sobre isso, né? Dessa radiação. Isso, então, você falou que você usou, como se chama, a modelagem, né, para esse tipo da equação, né, estrutural equation para... Sim, o modelo de equações estruturais. Isso, então, para tentar prever, predizer como os fatores vão, como se chama, definir a formação dos blooms. Então, então, uma pergunta simples para você, porque isso, acho que cada um de nós aqui vai ficar pensando disso, você ainda, agora tem uma modelagem que deve prevenir como essas mudanças dos nutrientes, temperatura, ou aquele mixing, entendeu? Então, ou stratification, tamas stratification, tudo isso, então, como tudo isso afeta e determinar as mudanças ou dinâmicas, né, da população, de cânibactéria, algas, geral, ou exotam. Então, você tem como, por exemplo, especificamente, para me falar quanto, desde os dados que você tem agora, quanto de fosforo ou nitrogênio pode, como se chama, desculpa, português não é a minha língua, então, está ainda aprendendo, então, diversificado, tudo bem, sem problemas. Falar umas coisas meio estranhas, então, desculpa por isso. Então, cada vez que está aumentando os níveis dessas nutrientes, a partir do que você tem agora, então, foi por isso que você fez a modelagem. Tem como que você vai prevenir dinâmicos ou dinâmicos dos blooms? e também quanto tempo que vai levar para isso que acontece. Entendeu? Então, eu estava lendo a discussão sua, eu li a parte dos resultados, tentando ver se eu consigo achar essa informação. Uma equação. Essa informação ou equação, entendeu? Porque é assim, definindo os relacionamentos é uma coisa. Você sabe que aumentando de fósforo tem essa correlação, aumentando de nitrogênio tem essa correlação, como tudo isso afeta a eficiência de utilização dos recursos, então, tudo isso é interessante, mas em tempo real, com a taxa de aumento de nutrientes, tem como falar quanto tempo que leva para o lugar que estamos agora ao respeito dos estados desses corpos de água, quanto tempo que vai levar com a taxa de aumento desses nutrientes para ter ou para mudar essas dynamics dos blooms e quanto tempo que leva para isso acontece. dá para você falar para o governo do estado que isso com o jeito que estamos indo, se a gente não para isso que vai acontecer em seis meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Entendeu? Entendi. Então, você pensou nisso? Nós pensamos, inclusive nós tentamos adicionar isso no modelo, só que as fórmulas do modelo de ações estruturais elas são bem complexas, e como tem efeitos que são diretos e indiretos, nós conseguimos calcular a fórmula dos efeitos diretos, mas os efeitos indiretos ele tem outra forma de calcular. E aí nós não conseguimos, até a realização desse trabalho, calcular quanto de, por exemplo, até quanto a concentração de fósforo seria suficiente para ter uma floração mais intensa, uma floração do sinovacérias mais intensa. Isso a gente deveria aplicar essa forma para ver quando a floração tiver, quando a concentração de fósforo tiver X, quanto que vai ter de biomassa. Mas nós colocamos todo o material, o material suplementar, todas as formas, todos os valores de F quadrado, de interceptos, de todas as variáveis que nós obtivemos no modelo, para caso algum pesquisador tenha o conhecimento sobre essas formas, poder aplicar o modelo e calcular a forma, para saber em uma concentração de fósforo, qual seria a biomassa do sinovacérias. Mas nós já temos um trabalho da Ana Rigosi, que foi publicado no ano 2015, e ela fez uma modelagem de estatística baesiana, e ela conseguiu prever, e tem algumas previsões de que daqui a 70 anos vai ter um incremento de tantos graus na temperatura. Daqui a 70 anos vai ter um incremento de, vamos supor, 10 miligramas de fósforo na concentração média de fósforo. e com base nisso e nas concentrações dela, ela previu que daqui até 2100 vai ter um aumento de 20% na ocorrência de clorações ao gás mais intensas, com maior densidade. Isso ela conseguiu prever nos modelos dela, nos modelos de equações de 10 anos. Mas no nosso, as fórmulas, elas não foram construídas. Mas todas as informações necessárias para a construção das fórmulas, das equações, ela está no material disponibilizando as fílias. Entendi. Então, acho que seria interessante. Eu sei que agora é a tese, não é? O PEPA já publicado. Então, talvez você indique um pouco na discussão do trabalho sobre essa possibilidade e citando também esse trabalho que você acabou de citar agora. Acho que isso vai enriquecer, seu trabalho. E eu acho isso. Tá bom? O nosso trabalho, com essa modelagem estatística, nós conseguimos indicar que essas relações positivas já servem de alerta. Se as concentrações estão aumentando ao longo do tempo, vai ter uma cloração de cenobactérias. É um nível de alerta e de vigilância. Porque se sabe que o aumento do fósforo vai aumentar de cenobactérias, se o gerenciador de recursos hídricos e o ambiente vê que está aumentando as concentrações de fósforo, em pouco tempo ele pode ter uma cloração de cenobactérias. Isso. E também, cada vez que você consegue adicionar o tempo, as datas, já dá os deadlines para essas polissínicas, entende? isso dá para agilizar as coisas. Quando você fala, a gente já sabe que quanto mais aumenta isso, isso acontece. Eles não sabem, sim, já faz um tempão que estamos ouvindo isso. Mas quando você fala aqui, agora para esse tempo, isso poderia acontecer. Isso já, nossa, a gente não quer mais coisas ruins acontecendo no ambiente, afetando saúde pública, então tudo isso. Então, é interessante. Parabéns de novo. Então, isso é uma coisa que eu quero que você me contar. Uma coisa que você mostrou nos, acho que no 4, no 4 e 5, né? Desculpa, não é português, artigos, não é? Sim, artigos, você mostrou que mesmo os glumes de clorofita, no terceiro artigo, nós vamos te vermos isso. Isso. Diciano bactérias, a eficiência de utilização dos ricosos pelos zooplankton foi afetada negativamente. então, isso é uma coisa que agora com seus modelos e seus dados dá para falar que isso está acontecendo nesses copos de água que você investigou. Você tem uma coisa bem única sobre seus dados que é diferente do que você acha nos outros regiões do mundo, assim, alguma coisa única do nordeste do Brasil que você poderia me contar? Olha, o que nós encontramos e nos chamou bastante atenção, mas que a gente não, no início da realização da tese, nós não tínhamos o conhecimento dos seus efeitos, foi a influência da salinidade, onde, como todos os ambientes, eles são utilizados para abastecimento público, são utilizados para irrigação e na agricultura, tem uma grande demanda de água, então, e também a seca, né, as secas que são um fato bem recorrente aqui na região semiárida, elas causam uma redução do volume de água e, consequentemente, vai ter uma maior concentração dos sais minerais, dos sais que são vindos da agricultura, que estão precisando dos fertilizantes, o próprio solo da capimba, que é o bioma que é geográfico daqui, é rico em sais minerais, então, tudo isso favorece o aumento da salinidade nos ambientes aquáticos, e teve dois ambientes e um deles foi considerado hipersalino, com a concentração bem alta de sais minerais, era um reservatório de cojú, que era enorme, mas que, com os eventos de seca que teve recentemente, ele virou praticamente uma força, um pequeno reservatório, um dos menores que ficou, e que tem uma baixa quantidade de água, e teve uma elevada concentração de sais, e teve uma dinâmica estrutural das senobactérias bem diferente dos outros, com a dominância das picos senobactérias. Então, acho que a salinidade foi o que mais me chamou a atenção, os seus efeitos, mas que, se a gente tivesse esse conhecimento desde o início do projeto, nós já iríamos propor isso devido às características da região, que é um clima semiárido, e o que a gente esperava é que o clima ia ter maiores efeitos, mas como o banco de dados que nós temos não é a longo prazo, nós não conseguimos capturar os efeitos das movimentos climáticas, porque vimos apenas as variações entre anuais, entre um ano e outro ano de coleta. Ok, ok, muito bom. Eu vi que, como se chama, a manipulação do peixe, manipulação, das macrófias e zooplânctons, e zooplânctons e nutrientes. Isso. Então, isso tinha vários efeitos sobre a população, a comunidade de cenobactéria e outras outras. Mas isso vem com o risco, quando eu estava vendo as suas idades, mesmo que você conseguir com a manipulação do peixe, você conseguiu a água mais clara, menos, uma menor consumididade, de cenobactérias. Ao mesmo tempo, você está perdendo a parte da biodiversidade dos peixes, porque você traz um peixe que acabou como se chama displacing outros peixes. Então, essa a gente chama opportunity cost. É valer a pena? Entendeu? Porque você está resolvendo um problema e trazendo outro problema. então, enfim, você tem um jeito de restaurar depois de todas as manipulações. Restaurar essas recebidas perdidas? Primeira questão. Segunda, tem uma outra parte que ele chama Intelligent Use of Pyromast. Essa parte nordeste tem uma intensidade da formação da formação de como se chama de dos blooms de cenobactérias. Será que você já pensou em adição de controle de biomanipulação de um jeito de fazer um harvest desses blooms especialmente de cenobactérias porque eles como se chama as paredes delas não são tão fortes como as outras algas que são eucariotes. Entendeu? tem como se chama por dizer biotanol tem vários produtos da alta qualidade que você consegue conseguir a partir desses blooms apenas as cernobactérias isso então se você pensa em flock unlock jeito de controlar blooms será que você pensar em outro uso então isso porque cada vez que você está tirando essa biomassa você está fazendo uma fixação de nutrientes do jeito particulares dentro das células de cernobactérias as algas então você vai tirar então você já está reduzindo as concentrações dos nutrientes ao mesmo tempo e ao mesmo tempo você está gerando produtos que seriam utilizados funos para resolver o problema da energia e outros produtos então isso seria interessante não sei se você pensou nisso talvez duas perguntas para você então como você vai responder disso para mim vamos lá na primeira pergunta nós de fato observamos uma redução da biodiversidade com a adição de zooplankos por exemplo que veio de outro ambiente que é da mesma bacia hidrográfica veio para esse ambiente mas que teve um impacto negativo na comunidade zooplankos nativa isso a gente destaca no quinto trabalho no quarto trabalho nós focamos dos efeitos da biomanipulação apenas nas cernobactérias e vimos efeitos bem significativos que são e ao princípio são bem chamativos vamos dizer assim mas a gente não tinha observado como que isso afeta a biodiversidade como que afeta o zooplanko como que afeta o zooplanko e isso pode ser de modelo para as outras comunidades então a gente propôs o quinto trabalho que é para verificar os efeitos dessa biomanipulação na diversidade e estrutura dos zooplankos tanto zooplankos como zooplankos a biomassa de macrófas a introdução de macrófas ela reduziu eficiente a maioria dos grupos fitoplantônicos e consequentemente como teve uma redução da biomassa também reduziu a diversidade que reduziu a quantidade de espécies e o zooplanko também teve um efeito negativo na comunidade do zooplanko no zooplanko no zooplanko então nenhum método teve apenas efeitos benéficos também teve essa redução da biodiversidade isso o que a gente sugere é que a maioria dos estudos que utilizam a manipulação das macrófas sugerem que há uma substituição de espécies de cianobactérias por clorotas e de atomácias e fitoplagelados isso a gente não observou porque foi um estudo de apenas 10 dias então talvez não deu tempo para ter essa mudança na comunidade mas foi tempo suficiente para inibir esses grupos e à medida que a biomanipulação ela vai tomando espaço alguns grupos eles vão se tornando mais abundantes e como era um ambiente fechado como eles transformam mesocosmos só tinha aquelas espécies não tinha a possibilidade de dispersão de outras espécies de outros ambientes para aumentar a biodiversidade então o que a gente sugere na conclusão do quinto estudo é que mais estudos sejam feitos para avaliar o efeito a longo prazo porque como nós observamos em apenas 10 dias nós não tivemos como ver se a biodiversidade ia se recuperar se iria realmente haver uma substituição na dominância de cianobactérias por um grupo que não seja prejudicial por exemplo mas que a gente já destaca que houve essa redução da cloração de cianobactérias nós também observamos que teve uma redução nas concentrações de microcistinas e de saxitoxinas infelizmente devido o tempo esses dados eles não não entraram na tese que seria para a produção de outro trabalho e a gente também vai avaliar os efeitos na diversidade metagenótica não na diversidade metagenótica mas na expressão de genes de microcistinas que é pelo gene isso seria metatranspitoma ou? não, seria análise de PCR em real time apenas uma quantificação dos genótipos produtores de microcistinas a expressão gênica da microcistina e aí como não deu tempo essa parte não entrou na tese mas é algo que a gente está está vendo a possibilidade de concluir essas análises e então a gente não tem não teve como ver se iria haver uma recuperação da biodiversidade porque o estudo foi feito em apenas 10 dias até mesmo por pelas limitações de equipe né que não tivemos uma disponibilidade mas que o que está lá no campo nem financeira e todos os problemas brasileiros né que todo mundo está acostumado a vivenciar aqui no Brasil e na segunda questão nós nós pensamos na na utilização de diversos métodos e vemos que o mais como é que posso dizer economicamente viável para a gente aplicar seria a biomanipulação porque nós já tínhamos desenvolvido estudos em laboratório que mostrava que os cladóceros consumiam as cianobactérias em estudo de laboratório e uma redução dos filamentos eram eficientes no controle das cianobactérias as macrófitas da mesma forma inibia as cianobactérias tóxicas e não tóxicas e não inibia as clorotas e então a gente viu esse resultado e tentamos aplicar em campo no campo inibiu todas as clorotas e todas as cianobactérias diferentemente do estudo laboratório que a gente fez então como a gente já tem estudado em laboratório a gente decidiu aplicar em campo e também porque era o método mais economicamente criável para a gente testar mas a gente sabe da importância de outros métodos químicos outros métodos físicos na inibição das cianobactérias no controle das cianobactérias eu ainda não conhecia esse método do bioetanol que pode ser bem promissor também para a inibição apenas das cianobactérias não é para a inibição é para a cúmula não, é para usar a biomassa da cianobactérias ah sim, sim, entendi para você extrair você pode fazer uma coleta isso usar essa biomassa para produzir bioetanol isso, entendi ah, entendi é isso que estou falando a gente chama que é intelligent use of sim, sim, entendi então é uma abordagem que eu e algumas pessoas estamos desenvolvendo para ver como utilizar essa biomassa então com isso dá para pelo menos cada vez que tem esse problema você torna o problema para uma solução entendi então é isso então muito obrigado pessoal ah por enquanto é isso que eu tenho para falar ah parabéns Cirelio eu gostei muito do seu trabalho e eu quero agradecer todo mundo da banca é um prazer é uma honra de ser parte dessa banca com vocês pelo menos eu estou pela primeira vez encontrando face a face com o Dale então Dale é bom te ver eu acredito que isso é uma oportunidade de uma coisa boa para cada um de nós ah eu vou sair daqui para tentar chegar em casa ah em casa vou tentar ah vou chamar voltar para aí não se a conexão me permitir já vou sair de volta mas de qualquer forma eu vou ficar interagindo com vocês então é um prazer mais uma vez obrigado Ariadne pela oportunidade parabéns Cirelio muito obrigado é bom te ver Vanessa é bom te ver a gente se encontrou numa banca acho que foi na cidade estadual de Paraíba se não me engano faz acho que dois anos atrás então é bom ver vocês Luciana e todo mundo aqui é da noite aqui então mas boa tarde para vocês e até logo é daqui uns minutos tá bom muito obrigado Matias então muito obrigada Matias eu não sei porque mas está uma microfone Cirelio você está dando um retorno ao livro para a gente escutar o que você fala é será que Cirelio será que tem alguém com Youtube ligado com som aqui não acho que é no microfone do Matias percebe que parou quando ele desligou ah sim é verdade é verdade é bom tem ar-condicionado aqui em cima de mim então provavelmente está causando essa barulha bem Matias se você quiser garantir a Sinara colocou aqui o link da sala privada para se você quiser já deixar sua avaliação por garantia já está aqui você entra ela já está lá aqui no chat cadê sim sim é outra sala do MIT o mesmo nós vamos fazer com você Deio finalizando quando você finalizar eu entro lá com você está bem desculpa Ariadne você falou que esse link fica onde? no chat ok aquele no chat só posso colocar aqui por exemplo aprovado não você entra na sala Matias tem um endereço já você não consegue ver o chat do MIT? consegue ver o chat meu chat vou me mandar minhas mensagens aqui no feed até aqui no Google isso bom você clica em uma nova do navegador coloca essa mensagem em uma nova tá bem Enio você introduz o Deio e faz as ordens que eu vou entrar no outro no outro endereço Deio muito obrigada logo eu volto obrigado Ariadne então boa tarde a todos vamos aqui dar sequência nessa sessão de avaliação e eu convido para avaliar o Cielo o colega Deio para fazer a opção fica à vontade Deio boa sorte Obrigado Oi Cielo tudo bem? Tudo bem Então primeiro eu vou te parabenizar por uma tese bem escrita uma apresentação boa e agora vem eu deixa eu botar o timer aqui para saber quanto eu estou conversando aqui Start Ok Primeiro eu queria perguntar quem faz os desenhos na sua falando um pouquinho da sua da parte da parte artística sua é você que faz os desenhos ou você tem um artista gráfico que faz isso? Não foi tudo eu mesmo tudo no PowerPoint que eu fiz Eu ia dizer que eu gostei especialmente com os rapidópsis e os da apresentação eu saio juntando as palminhas pego um quadradinho uma velhinha para fazer a cabecinha o heterócito Sim então agora eu sei para quem falar se precisar desses desenhos assim mais e mesma coisa eu já tinha notado nos seus papers quando foram publicados dessas partes mais artísticas que explica bem mostra de automática e pode ser também esse seu envolvimento na parte de de outreach de extensão que se faz que isso é muito bom sabe então e você fala muito bem que e como eu tenho parte do meu trabalho que é extensão que é 30% do meu tempo é uma coisa importantíssima e eu gostei de você mostrar isso e também da parte gráfica que se eu estou te escrevendo um dia para uns auxílios já sabe porquê eu vou começar numa coisa geral como é que eu vou dizer começar geral e dar umas perguntas mais específicas o que que você aprendeu durante o seu doutorado o que que você aprendeu e o que que você e o que você e qual e se não não precisa me dizer em 40 minutos o que você fez mas o que que você aprendeu e o que que você contribuiu para a ciência quais são o que que tu vê que você fez coisas importantes que você fez sabe e como se fosse explicar para o Bolsonaro ou o Trump então nesse sentido eu quero que volta para a extensão me diz o que que você aprendeu e por que isso é importante sim sim bom na minha tese nós estudamos as florações algais que são o crescimento de algumas microalgas que são organismos microscópicos na coluna d'água que estão presentes principalmente nos ambientes de água doce mas também tem microalgas terrestres de árvores subaéreas em diversos ambientes então nós estudamos como que essas microalgas como que esses organismos eles conseguem impactar as a qualidade da água como que vai deixar a água inapropriada para o consumo humano como que isso vai afetar os outros organismos as outras espécies então tem um efeito na diversidade biológica e como que isso vai ter quais são os fatores né como os fatores ambientais que levam ao aumento nestas microalgas na biomassa dessas microalgas então nós sabemos que alguns organismos como as cianobactérias elas podem produzir toxinas e essas toxinas elas afetam a saúde humana podem causar até a morte das pessoas que entram em contato com a água contaminada principalmente como ocorreu no caso da tragédia de Caruaru muitos podem conhecer mas outros não conhecem que foi um caso de intoxicação que ocorreu no município de Caruaru em uma clínica de hemodiálise onde a água estava contaminada com algumas destas toxinas que afetam o fígado então nós estudamos quais são os fatores como a luz a temperatura a eutrofização que a poluição da água favorece o crescimento destas microalgas e depois nós tentamos buscar algumas ferramentas que reduzem a biomassa destas microalgas principalmente as cianobactérias tóxicas então nós observamos que a introdução de macrófitas pode reduzir a biomassa de cianobactérias levando a menores riscos de intoxicação por estas cianotoxinas por esses efeitos tóxicos então a introdução de macrófitas vai ter um efeito benéfico na melhoria da qualidade da água e redução das cianobactérias isso um resumo da tese voltado para divulgação científica acredito que ainda preciso melhorar mais a comunicação com o público mas é algo que vai se aprendendo não é ótimo Ariadne eu perguntei para ele para dar uma explicação geral da tese dele como se fosse Bolsonaro para saber a importância eu gosto de fazer essa coisa para ir realmente para ver a extensão e outra coisa se perdeu porque eu vou pegar ele eu vou perguntar para o Célio fazer os desenhos artísticos que ele faz que isso é muito bom que eu achei legal na apresentação e também nos papers publicados então Célio obrigado que eu acho muito importante para a gente saber quando a gente faz ciência qual é importante para o pagador de imposto sabe que muita gente fala que você recebeu bolsa do público como é que o público o que eles vão ganhar disso e isso eu acho que às vezes talvez o cientista o professor o aluno não vê essa parte de retornar isso e eu vi que você fez trabalho em parques e praças que é uma coisa legal para dar de volta isso e se eu lembro do meu tempo de graduação no Rio Grande do Sul Vanessa você lembra também tinha essa parte que a Zobotânica fazia isso a Vera fazia isso a Zó fazer isso que eu achava muito importante ir ali para voltar isso então eu acho de novo muito legal que você fez isso você comenta bastante do Reynolds do Reynolds do Reynolds claro você fez grupos funcionais mas eu acho que talvez eu não vi mas você não fala nada do paradoxo do Plankton sabe você comenta no Hutchinson mas tipo Hutchinson é meu é meu bisavô científico tá então sim Hutchinson é meu bisavô científico na parte do doutorado porque Cengas era aluno do Odum e Odum era aluno do Hutchinson então na parte americana da minha formação então o que é o paradoxo do Plankton que voltando a Matias comentou que tinha umas coisas que podiam ser adicionadas ou faltou na parte e ele falou dos emerging pollutants mas eu e você fala de grupos funcionais e como mudou e compara e você cita o Hutchinson mas você nunca comenta o que é o paradoxo do Plankton e por que tem tanta espécie em uma bacia em um banho de água então você consegue falar um pouquinho do paradoxo? Sim, sim o paradoxo do Plankton como o nome já diz é algo obscuro um paradoxo um paradoxo que ninguém consegue resolver e o que tem-se até hoje é que vai continuar sendo um paradoxo e vai ter muitas espécies coexistindo sem ter uma explicação vamos dizer assim pontual para explicar a coexistência dessas espécies então o paradoxo do Plankton ele se pergunta por que que no ambiente tem tantas espécies se previamente era assumido que a quantidade de espécies ela é limitada pela quantidade de recursos limitantes por exemplo você tem um ambiente que tem que tem uma grande concentração de fósforo mas tem baixa concentração de nitrogênio apenas as espécies que são especializadas na uma eficiente aquisição do nitrogênio vão conseguir produzir uma elevada biomassa nesse ambiente ou seja se tem um recurso limitante apenas a espécie que tem uma eficiência na aquisição desse recurso limitante vai ser a mais bem sucedida a mais dominante só que o que acontece nós explicamos um pouco da coexistência de espécies acho que em dois dos trabalhos do grupo funcionais de Reynolds e o das consequências ecológicas do fitoplancton é que as espécies elas conseguem criar uma maior resiliência principalmente do fitoplancton e conseguir coexistir mesmo em situações adversas então por que que nós observamos que as florações de cianobactérias que são tão prejudiciais favorecem a riqueza de espécies do fitoplancton isso porque as espécies elas podem ser adaptadas a coexistir com essas condições adversas que são proporcionadas pelas florações de cianobactérias então elas podem coevoluir com as cianobactérias para se tornarem resistentes buscar outras alternativas para vamos dizer assim conseguir sobreviver nesse ambiente no caso do zooplankton por exemplo as cianobactérias elas são consideradas impalatáveis para o zooplankton então quando tem um aumento da floração de cianobactérias é esperado que haja uma redução da diversidade do zooplankton e não foi isso que nós observamos nós observamos que teve um aumento nas pequenas formas de zooplankton como rotíferos copepidocicopoida náucleos dentre outros e isso pode estar relacionado que as florações ela cria uma heterogeneidade ambiental que vai favorecer espécies oportunistas por exemplo a decomposição de cianobactérias vai levar a um aumento da produção bacteriana vai levar a um aumento da a medida que aumenta as bactérias vai ter um aumento dos organismos que consomem as bactérias por exemplo os ciliados alguns fitoflagelados e esses outros organismos bactérias ciliados outros protozoários podem servir de fonte de alimento para pequenas formas do zooplankton então apesar de não ter uma dominância de grandes organismos plantônicos vai ter essas pequenas formas apesar de não consumirem cianobactérias vão consumir outras fontes alternativas de alimento outro fator interessante que a gente observou é que a luz ela influencia a dominância de diferentes grupos de cianobactérias por exemplo e como o Matias até comentou a luz não é uma variável única dentro do fator luz nós temos a radiação UV UVA UVB UVC temos a luz que é um conjunto de luz em diferentes comprimentos de onda então temos luz vermelha verde azul então cada organismo cada grupo fitoplatônico tem uma composição de pigmentos diferentes então se a luz for limitante essa luz ela pode estar influenciando diferentes grupos e de diferentes formas então a luz ela pode estar influenciando as microagas que tem clorofila B por exemplo as cloróptas de uma forma diferente das que tem clorofila C por exemplo as diatomassas dinoflagelados ou peridinina então cada pigmento tem um comprimento de onda diferente então isso é o que favorece essa coexistência se a luz for limitante se os nutrientes forem limitantes vai fazer com que as espécies elas possuem diferentes formas de aquisição dos recursos seja a mixotrofia seja a osmotrofia seja na absorção pela parede celular então cada um vai desenvolver um método que pode absorver de uma forma diferente mesmo se esses recursos estiverem limitantes e isso pode favorecer a coexistência de diferentes grupos e diferentes espécies Obrigado então geral está eu se eu noto você está falando que tem muito mais coisa que está influenciando que talvez a gente não olha ou não vê e é muito mais é bem complexo essa ideia geral vai mais complexo então sim a gente pode falar do paradoxo para horas e horas porque tem tanta paper também tentando fazer parte com o molecular coisa de hoje em dia para ver como é que o paradoxo ainda existe mas eu tenho outra pergunta ótimo obrigado por essa resposta florações estão aumentando mundialmente pelos dados mais recentes ou não no modo vamos olhar geral mundial estão aumentando ou não florações sem bactérias ou não peraí florações gerais vamos também incluir as florações de os marine labs também florações em geral estão aumentando ou não isso também foi algo de discussão de inúmeros dos nossos seminários que a gente tem seminários semanais então acho que entre eu Ana Maria e Silvano cada um apresenta um trabalho um dia que diz está aumentando outro não não está aumentando está aumentando não está aumentando então o que nós temos é que algumas evidências alguns trabalhos de a longo prazo mostram que tem um aumento na intensidade dessas florações para ambientes específicos por exemplo quando se avalia um ambiente específico um grande lago por exemplo na Europa ele pode estar tendo um aumento na intensidade das florações ao longo dos anos mas outros apresentam uma redução e isso pode mascarar um pouco os efeitos que um um efeito de um aumento o outro tem uma anulação deles não é mas o que também tem que se destacar é que ao longo dos anos está tendo um esforço de pesquisas muito grande então tem se falado mais sobre florações porque temos um maior investimento em pesquisas sobre essas florações então a divulgação dessas florações está muito maior do que antigamente mas na minha opinião e com base nas leituras que eu fiz as florações elas estão sim se tornando mais intensas temos o exemplo por exemplo do lago Taihu que sempre teve localizado uma área urbana com uma grande concentração de pessoas de população só que a partir de 2007 teve um incremento populacional muito grande que teve um aumento nas florações desse ambiente só que antigamente não tinha florações de cenobactérias no lago Taihu na década de 80 90 o aumento populacional está levando a esse aumento nas florações de cenobactérias e associado ainda com as mudanças climáticas o aumento da temperatura da emissão de gases do efeito estufa da radiação solar pode também estar contribuindo com o incremento da intensidade dessas florações mas acredito que o principal fator que ainda favorece esse aumento tanto em lagos isolados como também acho que a nível global é o incremento populacional o aumento do despejo de esgotos das concentrações de nutrientes o grande aumento populacional está levando a maior eutrofização dos ambientes e isso consequentemente vai levar a uma maior ocorrência de florações algais então você está comentando bom tem duas coisas você viu tem um paper de Grace Wilkinson que saiu faz pouco que ela mostra que na verdade globalmente a água está melhorando a qualidade da água está melhorando agora você fez um comentário certo que especificamente as áreas são diferentes mas quando olha o global porque quando eu te fiz essa pergunta você está focando em casos específicos sabe mas não tem e a gente pode discutir se outra coisa outra coisa é você tem comunidade pode estar melhorando a água no geral mas se o pessoal está olhando clorofícia clorofícia clorofila somente talvez está mudando a comunidade de uma para outra essa é outra pergunta sabe então quando eu digo você cita é de incluir também amostras marinhas de ambiente marinho marinhas é outro esse Gustaf Hall publicou agora com Don Anderson Gustaf não esse também é a mesma coisa que o que a única coisa que está positivo ou significante da única significant correlation com marine é o aumento da agricultura por causa da agricultura porque estão monitorando mais não é necessariamente não se sabe se é a agricultura que está fazendo ou se é a monitoreio que fazem porque tem monitoramento então nesse tem acho que Gustaf foi o primeiro autor foi publicado esse ano e tem outro trabalho também da Grace Wilkinson que saiu agora não o pessoal eles apresentaram no US Habs no US Habs que foi em maio e eu não consegui falar com a Grace para perguntar o que ela eu queria perguntar para ela mais informações da parte de mudança de espécie sabe é que na Flórida também a gente teve esse comentário que nos últimos que nós temos dados de 40 anos mais ou menos de clorofila não está mudando mas minha pergunta é se está mudando a espécie essa é outra pergunta e isso e daí se troca de uma verde para uma ciana talvez então então a pergunta a resposta estava procurando é que talvez não mas talvez a floração está mudando de espécie e levando a uma coisa mais é mais tóxica não é mais tóxico entendeu essa coisa mas também você faz certo em talvez não concordar ou vamos ver ou os papers que foram publicados assim e eu não quero falar nada ruim de nenhum paper publicado que são gente importante na área que estão publicando esses papers mas é bom a gente olhar e ver os dados mas monitoramento mas você falou a parte de notícias a parte de monitorar mas tudo isso está fazendo com que a gente aparenta ter mais sabe mas na verdade a gente é outra coisa eu vi na página 37 depois eu te digo qual é o nome qual é o nome novo para anatoxina AS guanitoxina sim então você página 37 então está mas foi publicado ano passado né esse trabalho ano passado 2020 né sim acho que veio antes da escrita dos trabalhos não isso foi 37 sua introdução ah uma introdução perfeita eu vou cortar página 37 a introdução que a gente vem construindo desde o início do curso então não não vamos ver o que mais você fala muito aleloquímicos 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 mas você nunca você não fez você nunca qual aleloquímico o que que é aleloquímico então você pode falar um pouquinho mais disso aí por causa que como você o teu no trabalho no trabalho quatro eu acho você contribui você diz que não é nutriente não é por falta nutriente vamos voltar primeiro por que que você usou dez dias por quanto das limitações a gente usou dez dias porque infelizmente era o que estava dentro da nossa realidade mas a vontade era de fazer meses sim por causa que a minha pergunta no quarto eu não posso falar nada que foi publicado no cinco eu posso falar e você fez um comentário mas a minha questão se eu for e de novo o bom de ter publicado os papers que a gente não pode reclamar porque a gente pode reclamar mas você publicou mais que metade da coisa não tem não tem como rodar você então você fez muito bem nisso e eu digo aos meus alunos também não tem como por causa que já foi publicado mas eu tenho eu mas a gente tem algumas algumas justificativas também por usar o estudo há pouco tempo além da falta de financiamento porque alguns estudos mostram as cenobactérias elas são bem susceptíveis à ação alelopática das macrófitas em poucos dias já ocorre uma redução bem drástica isso verificado em estudos laboratoriais os estudos laboratoriais já mostram essa redução e a gente fez testes em laboratório para ver esse efeito a curto prazo e quando a gente chegou no campo foi o que a gente já tinha observado em laboratório com cinco dias já teve uma redução significativa da biomassa de cenobactérias pela ação das macrófitas também teve uma redução pela ação do zooplanko mas com dez dias apenas as macrófitas foram significativas com a redução de até 99% das espécies filamentosas e de 85% das cenobactérias de uma forma geral isso baseado em estudos que já foram publicados mostrando essa rápida inibição das cenobactérias já nos primeiros dias de experimento essa pergunta essa resposta é certa então minha pergunta é se você então então eu queria saber qual a fase só dez dias foi porque a gente queria fazer mais mas como não foi possível e a gente sabia que ia ter uma resposta eficiente em apenas dez dias mas a gente optou por fazer em dez dias mas igual a mesocosmos tem problema de side wall effect efeito de parede sabe então especialmente que tem os mesocosmos pelas fotos são bem pequenas sabe então se você vai fazer pra um mês dois, três meses a realidade pode ser que não é nada igual à natureza sabe então tem essa parte assim mas então que bom e talvez eu perdi isso que você fez você já tinha visto em laboratório antes de ir pra lá e isso é ótimo você fez manipulação de nutrientes através da adição de nutrientes por que escolheu a quantidade pode buscar por que isso por que escolheu e você fez redfield ratio como é que você fez em relação a isso razão redfield em português a gente não não seguiu a razão de redfield porque alguns estudos prévios mostram que as concentrações elas podem estar mais lógico a razão continua tendo um efeito significativo na dominância de cenobactérias porque as espécies utilizam os recursos de forma diferenciada continua tendo um efeito significativo a razão mas as concentrações elas podem se tornar o principal índice de limitação se as concentrações estão baixas é mais provável que haja um baixo crescimento das cenobactérias se estiverem altas de ambos os nutrientes vai ter um maior crescimento das cenobactérias porque pode acontecer das razões estarem longe do padrão 16 por 1 por exemplo estarem 200 por 1 mas todas as concentrações estiverem altas se uma estiver vamos supor a 10 mil microgramas de 10 mil microgramas de nitrogênio e mil microgramas de fósforo vai estar uma razão de 1 para 10 mas que vai estar bem elevado as duas concentrações então a gente utilizou mais como base a concentração em si ao invés da razão e a concentração que a gente utilizou foi baseada no monitoramento que a gente vinha desenvolvendo de 2017 até 2019 em Itapacurá então realizamos coletas de 2017 a 2019 que foi o material que nós utilizamos para a construção dos três primeiros trabalhos e quando foi no experimento como nós não sabíamos quanto que iria estar exatamente lá no ambiente nós utilizamos a concentração média dos períodos próximos do período de coleta que foi durante o período seco durante o período seco e fiz e colocamos uma concentração que nós esperávamos que iria duplicar a concentração de nutrientes no ambiente então com isso nós adicionamos 400 microgramas de nitrogênio e 500 microgramas de fósforo com o intuito de duplicar as concentrações que já estavam lá mas o que aconteceu foi que no ambiente tinha mais fósforo do que nós esperávamos e menos nitrogênio do que nós esperávamos então teve um incremento que não foi relacionado com se foi duplicou ou não então obrigado então ok e você mas que já é já é uma concentração 400 microgramas vamos supor que uma concentração de 100 microgramas de nitrogênio inorgânico dissolvido é suficiente para gerar limitação por nitrogênio e uma concentração de 10 microgramas de fósforo fósforo dissolvido fósforo solúrido reativo é suficiente para gerar limitação por fósforo então essas concentrações estavam bem superiores aos níveis de limitação e considerando que no ambiente já não tinha limitação porque as concentrações estavam elevadas só o de nitrogênio que estava no limite ali de ter limitação mas as concentrações permaneceram sempre altas tanto nos traduzidos em adição como com adição foi amônio nitrate que usou? foi? sim, sim foi amônia porque usou esse? pronto a gente utilizou amônia porque a gente usou quais são as principais formas que são melhor absorvidas pelas espécies fitoplanctônicas como o reservatório de tapacurá tem dominância de cienobactérias e elas podem utilizar amônia ou nitrato de forma mais eficiente a gente utilizou amônia até que a amônia também favorece é bem absorvida pelas cloróptas que pode ser o segundo grupo mais dominante lá no reservatório então baseado nisso a gente utilizou amônia para que também vinha sendo utilizado em outros estudos de manipulação dos nutrientes para a manipulação do nosso estudo porque ela é bem absorvida tanto que ela é sendo bactérias e outros grupos algais e esse corpo da água fica no meio de uma cidade ou a agricultura? é um é bem misto e qual forma de nitrogênio que entraria no corpo da água? se for agricultura versus versus urbano está entendendo onde eu quero levar isso? sim, sim estou as concentrações que tinham no reservatório de Itapacurá eram principalmente de amônia o reservatório ele está inserido em uma área de Mata Atlântica que é parcialmente bem preservado que tem a mata de Itapacurá tem algumas unidades de conservação nesse ambiente só que o que acontece a montante do reservatório tem o município de Vitória de Santo Antão que para a região é um município bem desenvolvido em comparação com os municípios do interior então o rio Itapacurá recebe muito esgoto da cidade de Vitória de Santo Antão e que despejam no reservatório e também tem muita plantação de cana de açúcar ao redor do reservatório fora dessa área plantada então também tem uma influência bem grande na agricultura E na agricultura qual é o tipo de nitrogênio que usa muito? Amônia No Brasil usa bastante ureia também ou não? Ureia Tem o NPK Sim E como é que seria então a minha pergunta é mais assim não me pergunta meu comentário meu olhar antes do final vou perguntar para ti você pergunta o que se mudaria já que sabe no teu plano agora pode mudar então essa é uma pergunta assim seria mas claro eu sei limite de dinheiro limite etc assim mas nitrogênio e forma de nitrogênio isso é uma coisa importantíssima e interessantíssima pelo menos para mim eu acho e como muda bom no NPK usa o nitrato de amônia né também tem esse então essa parte de agricultura eu faço parte não eu sou professor na agronomia né apesar de não ser agrônomo então eu escuto muito a parte de agricultura e é interessante ver a mudança nesses diferentes formas fora de que nem o Matias falou da parte de herbicidas que pode se contribuir e também muitos herbicidas tem nitrogênio dentro e fósforo também isso e outros minerais que também aumentam a salinidade na verdade essa que eu achei uma coisa bem interessante de você é a parte do sal que a gente vê que eu vejo quando no trabalho que a gente faz na Belize eu vejo bastante problema com sal e daí isso é uma coisa que eu vou passar esse trabalho para os meus alunos que eu acho que já viram mas para talvez vai estar citado já logo que mais agora você falando de biomanipula deixa eu ver quanto tempo tem mais tem mais de 10 minutos eu queria que você parte do teu trabalho foi qual era de novo o título da tua tese era algais ou cenobatérias inicialmente era cenobatérias e aí vendo que a gente era florações cenobatérias no estado de Pernambuco e aí vendo que a gente desenvolveu outros trabalhos que avaliam outras florações algais a gente solicitou a mudança para florações algais que inclui todos os grupos fitoplatônicos então porque você olhou mais de somente cenobatéria por isso que trocou? não a gente trocou porque a gente viu deu enfoque em outros grupos de florações cloróftas florações mistas florações de diatomáceas isso no segundo no terceiro trabalho e a influência no fitoplânton no quinto trabalho então três trabalhos que foi a influência no fitoplânton como todo e não apenas as cenobactérias então por isso que a gente solicitou a mudança para florações algais ao invés de florações de cenobactérias e essas outras essas espécies eucarióticas estavam em floração? sim quando a gente selecionou os reservatórios nós tivemos o intuito de pegar ambientes com florações e sem florações para criar o gradiente de florações de cenobactérias e querendo ou não quando as cenobactérias não estavam sendo dominantes outros grupos eram dominantes então tivemos uma elevada biomassa de cloróftas de dinoflagelados de diatomáceas em outros reservatórios que não tinham florações tão densas de cenobactérias e o que é uma floração? uma floração a gente definiu como um acúmulo de biomassa um acúmulo de biomassa da comunidade fitoplanctônica com a dominância de um determinado grupo que pode prejudicar a saúde ambiental o ecossistema mas mesmo utilizando essa definição como um todo ela pode ser um pouco obscura e um pouco sem critérios alguns pesquisadores podem achar um pouco sem critérios mas como você definiu que essa água tem um acúmulo de biomassa como por que que essa não tem? então a gente utilizou o critério da organização mundial de saúde que estabelece 10 miligramas por litro de biomassa fitoplanctônica no ambiente então a gente utilizou esse limiar de 10 miligramas que estabelece uma floração no nível 2 mas tem florações no nível 1 de alerta que é a partir de 0,2 miligramas por litro essa classificação no nível 1 e nível 2 a gente utilizou apenas para o primeiro trabalho e foi focado apenas nas cenobactérias nos outros a gente utilizou 10 miligramas que é o nível 2 de alerta e agora você fez todo o biovolume você mesmo contou tudo e mediu tudo e fez todo o biovolume a gente fez tudo no laboratório as análises as medidas e tudo eu sei só que é um trabalho duro então eu digo eu tenho que tirar meu papel pra ti isso ali eu lembro da professora me cobrando Cielo cadê os trabalhos Cielo cadê os trabalhos professora eu estou analisando isso leva tempo meus alunos já não gostam de fazer tudo macular hoje em dia mas é é é é é muito bom que você tem esse é um taxonomia e essas partes ecológicas é uma é uma ferramenta que o pessoal não estão aprendendo hoje em dia então é muito importante que você veja isso por causa que está faltando sabe e para botar um nome em toda parte que a gente faz tem que saber o que é sabe então isso eu quero dizer que nos estados a gente tem reunião atrás de reunião atrás de reunião de falar da pera de taxonomia dos taxonomistas mas isso é outra coisa mas eu meio que estou te fazendo uma banca de qualificação ao mesmo tempo te perguntando o que é uma floração então já que eu consigo fazer duas coisas agora mas você não me respondeu aos aleloquímicos quais são os aleloquímicos o que está acontecendo você olhou ou você está sugerindo que é uma coisa por causa do nutriente que não foi e como é que você sabe que é uma coisa aleloquímica pronto então o que seria aleloquímico? a aleloquímica a gente estudou no meu mestrado a gente viu a aleloquímica em regéria densa a gente conseguiu quantificar os compostos fenólicos que podem ser utilizados como substâncias aleloquímicas contra as senobactérias então os aleloquímicos podem ser metabólicos secundários que são produzidos e liberados pelas pelas macrófis aquáticas pelas plantas pelas senobactérias bactérias outras algas que tem o intuito de interferir no crescimento dos seus competidores então pode ser polifenóis flavonoides ácido sulfúrico tem diversas classes de compostos químicos que podem atuar como aleloquímicos só que dentro dos conceitos de aleloquímica que eu esqueci o alto agora para se definir a aleloquímica tem que seguir seis princípios e esses princípios são basicamente você comprovar que não está sendo nem por nenhum outro efeito comprovar a produção de a produção e liberação de a produção e a liberação desses compostos secundários no estudo do de campo a gente não conseguiu mostrar a concentração de aleloquímicos que estava sendo liberada mas sabendo que ceratofino demerso é uma das macrófitas submersas com maior potencial aleloquático tem diversos estudos que mostram a produção e a quantificação desses aleloquímicos em outros estudos tanto na Europa como nos Estados Unidos também na África então a gente sugere a alelopatia porque nós não observamos uma diferença nas variáveis fisicoquímicas do nos mesocosmos ou seja não estava tendo influência de outros fatores as concentrações de luz que a gente mediu com um fotômetro a gente mediu dentro do mesocosmo então as concentrações de luz não diferiram entre os tratamentos com macrófitas e sem macrófitas a gente mediu as concentrações de nutrientes que não estava não diferiam entre os tratamentos de controle e dentro dos tratamentos com macrófitas e nós observamos também uma métrica que é a razão entre a biomassa fitoplatônica e as concentrações de nutrientes que foi utilizado em estudos do Eric Ebsen também na China para mostrar que a biomanipulação deles não teve efeito da alelopatia porque teve uma alteração nessa razão biomassa fitoplatônica e concentrações de nutrientes e no nosso nós observamos essa alteração porque teve uma redução dessa razão ou seja como estava tendo uma redução da biomassa de cianobactérias e do fitoplânico de uma maneira geral mas as concentrações de nutrientes continuaram altas ou seja tinha uma maior concentração de nutrientes para uma menor biomassa fitoplatônica então tinha mais nutrientes disponíveis para o fitoplânico nos tratamentos que o fitoplânico foi inibido do que nos outros tratamentos então os nutrientes não poderiam ser os fatores limitantes porque tinha mais nutrientes por unidade de biomassa nesses ambientes do que nos tratamentos de controle nos tratamentos sem adição de macrófitas porque as macrófitas inibiram as cianobatérias e o fitoplânico sem reduzir as concentrações nutrientes e sabendo que essa macrófita ela tem o seu potencial alopático provado em outros estudos e mesmo a gente utilizando em laboratório com todas as concentrações controladas ambientais e tendo a inibição das cianobatérias a gente sugeriu que seja alopatia mas ao longo de tudo a gente fala que pode ser que pode ter sido que sugere porque a gente não conseguiu mostrar a concentração exata de aloloquímicos que foi liberada e não podia ser uma bactéria algecida uma bactéria algecida que entrou junto com as plantas que você introduziu não sei a gente não teve como fazer isso outro estudo que a gente pensou muito mas não tivemos condições de fazer era fazer uma análise de metagenômica das cianobatérias e das bactérias para ver a composição de bactérias a composição do fitoplânico eucarionte se diferir entre esses tratamentos a gente tem as amostras a gente fez a extração do DNA temos as amostras armazenadas mas isso seria algo que necessitaria de mais investimento para fazer essa análise metagenômica e de tempo também eu acho minha pergunta é para você somente para abrir um pouco para ver se não tem mais nada mais sempre vai existir alguma coisa que a gente não avaliou sempre vai ter uma variável que a gente não incluiu e claro não ver minha pergunta como uma coisa ruim minha pergunta é uma coisa que eu interesse e porque você sabe que eu tenho um projeto com bactérias cianocidas e áudio cidas então isso que pode ser fungos também fungos fungos também quando entra na coleção de cianocidas quando você tem isso é uma a gente teve uma condição de fungos esses dias e gastamos horrores de tempo para poder limpar isso você não olhou toxinas então você falou para o Matias que estava fazendo o QPCR vai fazer mas então em tudo isso em todos os trabalhos que você fez você sabe de alguma coisa da parte de produção de toxinas qualquer toxina microcistina você incluiu isso ELISA ou LCMS você fez alguma coisa ou não? Sim nós quantificamos as concentrações de microcistinas e saxitoxinas nas amostras desse experimento de biomunculação e nós observamos que teve uma concentração de acho que em torno de 3mg por litro de saxitoxinas e até 10mg por litro de microcistinas isso nos tratamentos com adição de nutrientes isso a média microgramos por litro dos ambientes aquáticos mas está acima da legislação do que a legislação recomenda que é de 1mg por litro de microcistinas mas nós observamos que as macrófitas elas também reduziram as concentrações de microcistinas dissolvidas nos mesocosmos isso na verdade não dissolvidas mas as microcistinas totais a gente avaliou as microcistinas totais a gente utilizou o método ELISA e apenas no reservatório de Itapacurá e foi onde a gente realizou o experimento de biomanipulação mas esses dados por falta de tempo não entraram na tese isso faria nada então isso eu queria porque pra mim faltou uma parte das palavras explorações faltou isso e pode ser de novo tudo que se fez está completo é só umas coisas que eu estava vendo que seria mais interessante e se você viu que eles já foi meu alarme eu tenho que calar a boca agora parece então se você acabar esse pensamento você agora comentou que que diminuiu as toxinas nesses com as plantas com as macrófotas né e por que? que houve a redução das toxinas? bom o que eu esperava se a macrófota ela não tivesse um sistema de biotransformação tão eficiente eu esperava que ia ter um aumento nas concentrações de microcistinas uma vez que vai ter a lise celular porque os aleoquincos eles atuam na redução da fotossíntese e acaba causando a morte das cenobactérias e com essa morte das cenobactérias eu esperava que tivesse um aumento nas concentrações de toxinas que elas iriam liberar essas toxinas na água mas como o seratofilum de mersum ele já foi preocupado que ela é bem eficiente tanto na bioacumulação biotransformação ela pode reduzir as concentrações de toxinas na água isso porque ela vai tem o sistema da glutationa transferase que se liga à microcistina tem todo um aparato bioquímico que eu aprendi lá no mestrado aí agradeço muito muito aí aos professores do mestrado que foram essenciais na questão desse conhecimento fisiológico também e essa atuação enzimática vai biotransformar essas microcistinas em produtos menos tóxicos ou não tóxicos mas a gente não viu a ação enzimática nas toxinas nas macrófitas e nem a gente quantificou a bioacumulação das toxinas nas macrófitas vimos apenas na água sim então porque a minha agora eu voltaria a perguntar para você se eram bactérias heterotrópicas que estão diminuindo mas não ou pode ser acumulação legal a minha pergunta agora eu acho que por causa que obrigado Ariadne por mais cinco minutos uma coisa importante para te aplicada e você comenta de falar dos water managers stakeholders em alguns nas conclusões então se alguém vai te perguntar eu moro lá no lago no lago que está com floração e eu leio o teu trabalho e diz ok eu tenho que botar planta lá dentro eu tenho que botar macrófitas lá dentro para controlar eu coloco quando está a floração cheia ali quando é que eu coloco então me explica como você falaria se você fosse um lake manager um direcionador de lagos como você faria ou como você ficaria para poder fazer esse plano de manejo e eu acho que talvez Vanessa e Luciana talvez para você perguntar isso mais porque eu tenho pouco tempo mas me me ajuda eu para limpar minha aguinha ali atrás não? Sim o que eu ia sugerir inicialmente o que eu ia sugerir inicialmente é avaliar um estudo integrado utilizando diversas metodologias para ver se a biomanipulação realmente vai ter um efeito significativo nesse ambiente será se a biomanipulação é mais recomendada nesse caso será se a utilização do FOSLOG seria mais recomendada um método físico seria mais recomendado então inicialmente eu sugeriria fazer um estudo integrado para decidir qual seria a melhor metodologia que melhor se aplica à realidade do ambiente e às espécies que estão ali presentes em segundo lugar se a biomanipulação realmente for a mais recomendada ele iniciar com um monitoramento do ecossistema para para prevenir que as florações voltem depois da aplicação da biomanipulação então vamos estudar se as concentrações de nutrientes elas são muito altas então vamos sugerir reduzir as entradas de nutrientes no ambiente seja através de fontes pontuais ou fontes não pontuais para depois ver a viabilidade da aplicação da técnica de biomanipulação a adição de macrófitas durante uma floração de senobactérias ela pode acontecer mas se eu introduzir a macrófita a comunidade de peixes ela vai se alimentar dessas macrófitas então tem que ter todo esse estudo para ver se isso seria viável então esse a biomanipulação ela é aplicável mas tem que primeiro analisar toda a toda a viabilidade ver as condições se são favoráveis à aplicação da técnica ou não no nosso estudo nós aplicamos a introdução das macrófitas em uma situação que já estava durante a floração de senobactérias com uma biomassa de 400mg por litro ou seja 40 vezes maior do que o nível 2 de alerta da Organização Mundial de Saúde que já é o nível mais preocupante então estava uma floração bem intensa e foi suficiente para reduzir a biomassa de senobactérias lógico que a gente não viu um efeito a longo prazo poderia ter um efeito um retorno da floração poderia ter uma manutenção a dominância de outro grupo a gente não tem como prever isso com apenas 10 dias de monitoramento ou sem o monitoramento em todo o ecossistema já que a gente viu apenas nos mesocosmos outros fatores podem estar influenciando mas já é um indicativo que é uma técnica que tem um efeito rápido e eficiente e aí tem que se avaliar também o custo-benefício da técnica e ver se ela é viável ou não para aplicar em casos específicos Qual a dosagem de planta então? Pronto Tem diversos estudos mostrando que uma baixa biomassa é suficiente para inibir as senobactérias nós utilizamos uma biomassa de 350 gramas por 0,1 metros cúbicos que é o volume dos mesocosmos ou seja 3 miligramas de planta por litro isso foi suficiente para ter uma inibição bem significativa das senobactérias e essa foi a mesma biomassa que a gente observou no reservatório de Carpina que é um reservatório que apesar de ser hiperiotrófico é um ambiente enorme mas que no momento da coleta tinha uma grande biomassa de ceratofil-1-demerso e uma biomassa de senobactérias sempre inferior a 10 miligramas por litro na verdade uma biomassa fitoplatônica sempre inferior a 10 miligramas por litro mas toda a sua margem era tomada por ceratofil-1-demerso apesar das concentrações de nutrientes classificarem ele como hiperiotrófico já mostrando aí que a macrófita reduz o fitoplanto sem reduzir os nutrientes nesse caso mas os nutrientes podem se tornar a ser um problema futuramente então tem que ter medidas também para controlar os nutrientes então 3,5 miligramas por litro foi suficiente para controlar a floração E como é que você aplicaria isso a um a um lago a um lago não vou dizer voltar você acha que a biomanipulação funciona em todos os corpos aquáticos? Não Ou então isso é uma coisa que eu sempre digo em cada lugar tem aquela caixa de ferramentas que eu mostro e eu acho muito legal eu acho importantíssimo o que você mostrou e o trabalho da sua da mestrada que você comentou eu gosto que ele trabalha que a maior parte é alquímicos por causa de muitas plantas que tem no Brasil que são nativas no Brasil são invasivas exóticas então e exóticas a gente e causa muitos problemas que nós temos lá na Flórida porque somos quentes somos tropical sabe a nossa e e e foi importante que você fez esse comentário com o Matias sobre usando plantas nativas sabe que não se não fica aquela alguma coisa mas criando outro problema não é? e sim eu estou usando os últimos é que aliás tinha me dado mais cinco eu tenho mais dois desses mais cinco pela dela cinco e mais cinco para falar obrigado tem uma coisa do modelo que eu quero perguntar ok para terminar eu não vou começar a perguntar de modelo que já começa tudo de novo mas você você não acho que não trabalhou dois o manuscript to explain selenity how robust sim ou robustness ou robustness porque você começa a comentar no modelo e você não comenta nitrogênio você comenta fósforo somente então eu não eu tenho eu tenho dois minutos daí eu vou deixar a falar que aliás não precisa me dar mais tempo mas minha pergunta é quão robusto você pensa ou se você fez ao lado e não mostrou nos seus papers uma comparação com outros modelos talvez você fez e por isso que você disse que esses não eram certos ou bons vou fazer um outro e por que por que você mediu nitrogênio mas tirou do teu modelo então são duas perguntas e uma and then I'm done vamos lá nós avaliamos as concentrações de nitrogênio e de todas nitrato nitrito e amônia e concentrações de nitrogênio inorgânico dissolvido e tentamos verificar o efeito dessa variável tanto no modelo como em todas as análises que a gente tinha feito então no decorrer da construção do modelo está até detalhado no material suplementar qual foi o passo a passo que a gente utilizou para a construção do modelo final então primeiro nós verificamos um screening de todas as variáveis que teriam um efeito significativo na biomassa de cenobactérias que teriam um efeito que poderia justificar quais são as variáveis que são vamos dizer assim mais ecologicamente viáveis para explicar a dominância de cenobactérias e aí com base nisso a gente selecionou categorias vamos dizer fatores climáticos eutrofização interação trópica e alguns fatores físicos da água então com base nisso a gente selecionou temperatura do ar e selecionamos também variáveis que são fáceis de mensurar então as variáveis climáticas a gente preferia utilizar dados de estações meteorológicas para outras pessoas replicarem já que são facilmente obtidas nas estações meteorológicas as concentrações de nutrientes a gente viu que o fósforo foi o principal indicador de eutrofização por isso que a gente utilizou o fósforo para representar a eutrofização mas as concentrações de nutrientes a gente já tinha visto anteriormente que não teve influência em nenhuma das não teve influência nas cianobactérias totais em nenhum dos morfotipos de cianobactérias nem o nitrogênio no organo dissolvido nem em nenhuma das frações do nitrogênio apenas o fósforo e todos todos os fracionamentos do fósforo foi o fósforo soluborreativo o ortofosfato e o fósforo total dissolvido então com base nisso a gente preferiu utilizar o fósforo dissolvido no modelo do que o nitrogênio mas a gente também comparou verificando se com o nitrogênio teria algo significativo e ao invés de apenas não ter uma influência negativa ela reduziu a significância do modelo então o modelo não poderia ser utilizado para prever porque o valor de P era menor do que 0,05 quando incluía o nitrogênio então ele passava a não representar a realidade dos dados por isso e como não tem influência a gente removeu o nitrogênio do modelo só eu queria ver você falar com o Hans um dia sobre o nitrogênio de modelo que daí isso vai uma briga mas bem mas eu já vi alguns trabalhos que ambos os nutrientes são importantes de forma igualitária no favorecimento das coisas é o trabalho clássico do Hans que é o nitrogênio os dois dançando um com o outro mas então isso que ok mas o meu tempo já esgotou e obrigado Cielio por responder todas as minhas perguntas e eu em geral até específico votar e assim minha cabeça vai assim de vez assim conseguiu seguir minha cabeça um pouco durante as perguntas e parabéns novamente por um Ariadne quando ele me mandou quando você me mandou eu mandei uma mensagem para o Cielio Cielio quatrocentos e poucas páginas por favor isso que eu falei assim mas foi assim mas realmente ele foi foi um trabalho muito bom quer dizer e a Matias falou eu tenho certeza que todo mundo vai falar mas e o que eu gostei é que você focou você você foi de causa a consequência e tentar achar um tratamento um mitigation e isso que eu acho muito legal do Cielio da parte holística e é legal ver um trabalho assim e publicado já quase tudo publicado e muito bom obrigado e parabéns de novo eu que agradeço a sua participação por as suas contribuições Ene você que está presidindo então nesse momento eu transfiro a presidência de volta para a orientadora muito obrigada Deil foi foi uma arruinção maravilhosa então como nós tínhamos combinado vamos dar cinco minutinhos para Cielio beber água a gente beber água e Deil você quer entrar no outro link a gente entra tá sim eu entro então cinco minutinhos muito obrigado Deil muito obrigado eu gostaria de aproveitar esse tempinho para agradecer todo mundo que está me assistindo lá no YouTube minha família meus amigos meus professores muito obrigado pela presença de todos e mais uma vez obrigado a banca pelas contribuições é um momento muito importante e cada apoio que vocês estão dando aí é muito importante para mim muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E isso traz Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse trabalho, né? Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, né? Legenda Adriana Zanotto 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 E assim foi Cielo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto